Bom dia, Jonathan. 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 Bom dia, Lília. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Camila. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Já, já vamos começar. Bom dia, Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Estevam, Brasiliana. Bom dia a todo mundo. Vamos iniciar nosso seminário. Bom dia, Camila. 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 Camila, Camila. 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 vai aparecer aqui do lado, então no final nós vamos ter uma pequena exposição aqui de nossas todas imagens e faremos alguns comentários acerca das respostas. Como exemplo, eu coloquei aqui minha pequena autoapresentação, cara e educada do PPGProm, sou professora Ekaterina Conopleva, gostaria de conhecer você e seu projeto de pesquisa no PPGProm, para isso publique uma breve autoapresentação com volta e respondo três perguntas. Qual tema, problema da sua pesquisa do PPGProm, qual o seu produto final da mestrada e qual o seu maior desafio no curso de mestrado profissional. Ok. Agora vou passar a palavra para nosso convidado, professor Constantino Oliveira, da Escola de Administração da UFBA. Professora, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria agradecer o convite, daqui a pouco eu tenho aula também aqui na UFBA e de forma geral, eu como professor de administração, tenho ensinado em diversos cursos aqui da UFBA. Infelizmente, música ainda não foi um deles, mas leuto, economia, engenharia, entre outros, né, pessoal de saúde também, a gente acaba tendo uma ou outra disciplina de gestão. e uma das propostas que eu tenho aqui, obviamente, o convite é para falar um pouquinho sobre aprendizado e educação, é para falar um pouquinho sobre algo que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, junto com alguns anos atrás, eu estava exatamente como esses alunos aqui, tentando criar, né, pesquisa e desenvolver a minha dissertação, e, obviamente, depois foi publicada e teve artigos, mas uma das perguntas que surgem, e olhando, obviamente, o trabalho extenso que você tem feito com seus orientandos e alunos, é sobre o processo de ensino, porque quando a gente lê esses trabalhos, a gente vê coisas fantásticas sobre como ensinar para outros música e instrumentos, mas uma pergunta ela fica como é que eu me torno professor, como é que eu aprendo a ser professor, e isso para mim foi algo difícil, foi o tema do meu trabalho, como é que eu aprendo as minhas competências, eu vou tentar puxar aqui o slide para seguir um roteiro, ver se eu consigo ser mais didático aqui, mas a minha proposta aqui é tentar entender um pouquinho sobre como a gente consegue ser professor e quais são as habilidades, como é que a gente consegue adquirir essas habilidades da melhor maneira possível. Obviamente, todo o meu referencial teórico e todo o meu trabalho sempre foi feito em cima de aprendizado organizacional, e eu entendo que a organização em sentido amplo, não em sentido estrito, é a união de pessoas para um determinado fim, então, pode ser associações, pode ser a escola da UFBA, ou uma escola de música, ou uma orquestra, isso tudo são organizações. como é que as pessoas aprendem dentro desse processo? Então, nesse pouco tempo aqui, eu vou tentar falar um pouquinho justamente sobre esses aspectos e falar um pouquinho também do que a gente tinha desenvolvido há um tempo atrás sobre o processo de ensino-aprendizado e como é que a gente se torna um profissional com as competências necessárias. Para isso, a gente precisa primeiro classificar aqui alguns termos, o primeiro termo aqui é a parte de competência, e esse é um tema já bastante falado dentro das pesquisas, o que é competência? Competência é conhecimento, habilidade e atitudes, o famoso chá, conhecimento, a parte teórica, aquilo que eu consigo absorver de maneira clara e distinta através de códigos explícitos, habilidade, algo mais tácito, é o fazer, propriamente dito, e atitudes que é como eu me posiciono perante essa necessidade de aprender. Obviamente, quando a gente pensa nessas três dimensões da competência, a gente claramente vê aqui que o conhecimento é algo mais fácil, justamente porque ele tá acessível, né? eu posso aprender através de um livro sobre regras de direção, isso é fácil. Agora, habilidade requer algo prático, eu não consigo dirigir um carro, aprender a dirigir um carro sem praticar, eu preciso desenvolver as habilidades necessárias. e aí tem um terceiro tema, que é um tema que requer a gente se debruçar um pouco mais, que é sobre atitudes, e talvez o principal autor aí na área de competências, né? David Mecklen, pelo menos um dos autores embrionários, ele vai dizer que normalmente a gente age porque a gente tem algumas motivações, e ele vai dizer que normalmente o ser humano ele tem três tipos de motivações, uma motivação que é a motivação pelo poder, e aí não necessariamente algo pejorativo, poder é a capacidade de você querer influenciar o outro, de você querer fazer as coisas aconteçam. Uma segunda necessidade que é a necessidade de realização e uma terceira necessidade que é a necessidade de associação. Se a gente traz aqui para o nosso meio, que é o meio de docência e professores, cabe questionar quais são as motivações que vão gerar atitudes para a gente ser professor, se é a minha necessidade, ele vai dizer que todos nós temos essas três necessidades, mas tem uma dessas necessidades que é mais latente do que outras. Então, tem pessoas que vão para a docência pela sua vontade de se associar ao universo da docência, da música, da Universidade Federal ou de qualquer outra instituição, ou pela capacidade de realização, ele quer fazer projetos e perceber que pessoas estão aprendendo e talvez a necessidade de poder, justamente, a capacidade de você influenciar outras pessoas a serem músicos, a serem professores e daí por diante. Então, entender as motivações dentro desse processo de competência é fundamental e isso vai, obviamente, essas três áreas, essas três dimensões, elas estão interligadas, né? A minha habilidade melhora a partir da atitude que eu tenho e, consequentemente, o conhecimento. A minha ideia aqui é que a gente possa tratar um pouquinho sobre essas questões e uma área específica que é a parte da mentoria que foi onde eu fiz meu trabalho especificamente aqui. Dentro de organizações, a gente divide competências também, competências individuais e competências organizacionais. As competências individuais ficam muito claras, né? São coisas que eu, como professor, como músico, eu tenho que fazer, tenho que saber tocar um bem instrumento, tenho que saber trabalhar dentro da sala de aula, mas existem questões organizacionais. Ou seja, como é que se dá os relacionamentos entre os professores dentro da organização UFBA ou dentro de uma escola de música ou dentro de uma orquestra, por exemplo? Como é que se dá a minha ação perante um sistema da UFBA ou de uma determinada instituição? Isso também requer determinadas competências. Então, quando a gente pensa em competências, o que é que a gente precisa para exercer o nosso papel, a gente precisa pensar também que competências eu preciso organizacionalmente. Uma das coisas que me chama a atenção é justamente essa questão de um discurso que é bacana, que é o discurso do esforço, que a gente consegue tudo através do esforço. em 2000, se não me engano, foi 2008, 2006, saiu o livro de Malcolm Gladwell, um autor que eu pessoalmente gosto muito, o Outliers, onde ele descreve um pouquinho sobre o que é que faz com que as pessoas sejam outliers, dentro da estatística, são aquelas pessoas que saem da curva padrão, ou a tradução em português foi fora de série. E uma das pesquisas que ele traz no livro dele é justamente essa pesquisa de Erikson, professor de psicologia, onde ele faz um trabalho dentro de uma escola de música. E dentro dessa escola de música, ele divide aquelas pessoas que apenas foram alunos, foi especificamente na área de violino, pessoas que apenas se tornaram alunos, pessoas que se tornaram professores, pessoas que se tornaram concertistas, digamos assim. E ele vai dizer que isso está muito relacionado com as horas. Quanto mais você estuda, mais você sobressai. A partir da publicação de Malcolm Gladwell, houve uma discussão muito grande sobre esse tipo de trabalho. Será que quanto mais eu estudo, melhor eu fico e, consequentemente, eu vou me distinguir das outras pessoas? vou me tornar um concertista, professor e daí por diante. Será que é o número de horas que define isso? Porque está muito claro o argumento dele e ele vai utilizar esse argumento para dizer, olha, Bill Gates se tornou quem foi porque ele treinou programação mais de 10 mil horas. Os Beatles se tornaram quem eles são justamente porque eles treinaram mais de 10 mil horas. E essas regras das 10 mil horas houve uma grande discussão dentro da área acadêmica também, até onde isso é válido, etc. O artigo original foi um artigo de 93 por três pesquisadores americanos, o Erickson principalmente. Em uma indeterminada entrevista, esse professor que liderou essa pesquisa, no qual foi utilizado no livro de Malcolm Gladwell. Talvez o livro de Malcolm Gladwell tenha espalhado esse mito das 10 mil horas. E ele vai fazer algumas ressalvas. Ele vai falar, houve realmente a pesquisa, a pesquisa encontrou alguns dados, foram horas estipuladas, mas eu queria fazer algumas ressalvas aqui, algo que Malcolm Gladwell não coloca no livro dele. E uma fala dele me chamou a atenção. Ele vai dizer que a melhor forma para funcionar é fazendo com que os alunos recebam instruções pessoais de um professor que seja capaz de avaliá-los individualmente e determinar qual seria o próximo passo para que eles realmente se desenvolvam melhor. Ou seja, isso aqui é importante, Erickson, ele deixa claro que não é só as horas de ensino e de aprendizado. Tem que haver uma orientação. E ele vai complementar. Caso contrário, os alunos podem perder o tempo apesar de horas práticas. E aí você começa a pensar no papel do professor. Porque não é só horas de ensino para você transformar um aluno. Você precisa de orientações. E o que é que essa orientação traz? O que é que ela tem de diferente, por exemplo, de um aluno trabalhar em cima de um livro? Quando a gente se debruça através das pesquisas, da literatura, dentro da área de aprendizado, dentro das organizações, aparecem dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que a gente chama de explícito e o outro conhecimento que a gente chama de tácito. Explícito é aquilo que eu consigo traduzir através de códigos. Vocês estão me ouvindo, estão me entendendo, isso é um conhecimento explícito. se eu escrever aqui vocês vão ler um livro ou um texto, conhecimento explícito. O conhecimento tácito ele é um conhecimento, mas eu não consigo dizer como. Eu posso, por exemplo, eu não toco, mas supondo que eu tocasse violino, alguém me perguntasse como é que você faz, eu talvez não soubesse dizer. Se você me perguntar como é que você dirige, eu não sei. Penso em ir para a direita e para a esquerda e consequentemente meu corpo faz. Por quê? Porque esse é um conhecimento tácito e não deixa de ser conhecimento. Agostinho de Pona ou Santo Agostinho no livro Confissões, ele vai dizer algo curioso, ele vai dizer quando me pergunto o que é tempo, eu não sei dizer o que é tempo, mas quando não me pergunto eu sei o que é. E ele está justamente dizendo sobre conhecimento tácito. E dentro do processo de ensino-aprendizado, principalmente, eu acredito na área de música, em diversos níveis, em diversos cursos vão ter mais conhecimento tácito, explícito, eu entendo que é um conhecimento extremamente importante, né? Desde o aprendizado a instrumentos até o processo de aprendizado dentro de uma sala de aula. Mas como é que se dá esse processo de aprendizado sociocrático? O explícito está muito claro. Uma perspectiva individual com a gente vista, eu leio um livro e eu aprendo, eu vejo uma palestra e eu aprendo. no processo de adquirir conhecimento tácito, necessariamente eu tenho que utilizar perspectivas sociopráticas. E aqui começa um problema, né? Porque as perspectivas sociopráticas, elas são perspectivas de forma geral mais trabalhosas e mais caras, principalmente para as organizações. dois autores importantes aí, no Naku Takeuchi, no livro Gestão de Conhecimento, ele vai dizer que esses conhecimentos, eles podem ser combinados para que você possa transformar em novos conhecimentos. Então, você pode pegar conhecimento tácito, transformar em conhecimentos tácitos. Por exemplo, se você me pergunta como é que faz um prato, um bife ao molho, eu não vou saber dizer, mas talvez eu cozinhe muito bem. Para que outra pessoa aprenda, vai ficar do meu lado para adquirir esse conhecimento. e daí por diante. Então, eu posso transformar conhecimentos explícitos em novos conhecimentos explícitos, eu posso transformar o tácito em explícito, eu posso não saber dizer agora como é que faz para dirigir, mas se eu parar, eu posso traduzir isso, outra pessoa pode traduzir. E daí por diante. Então, o processo de conhecimento é um processo onde você pega o conhecimento que já existe e vai transformando em novos conhecimentos. E basicamente é isso que a gente, nós professores, a gente vai passando para alunos e os alunos vão adquirindo e repassando e criando e esses modelos do Nanak Taqueúsh, que ele vai dizendo que é socialização, combinação, exteriorização. Interiorização são elementos importantes para a gente entender como se dá essa transformação do conhecimento, seja tácito em explícito, tácito em tácito e daí por diante. algo que a gente poderia se debruçar muito mais, mas que não é talvez a ideia aqui. Então, a gente queria trabalhar sobre a perspectiva socioprática. Como é que a gente pode fazer isso? Dentro da literatura a gente vai ter aí algumas modalidades, eu trouxe aqui três, uma forma que a gente chama de job, é você aprender do lado de uma pessoa que tá fazendo, você fica do lado dessa pessoa, e vai aprendendo. Como é que eu me torno professor? Ora, uma das possibilidades é você botar uma pessoa do seu lado e essa pessoa ir adquirindo conhecimento, fazendo junto com você. Um segundo tipo de aprendizado aqui é o que a gente chama de comunidades de prática. Seria a possibilidade de a gente fazer grupos de discussão sobre o nosso processo de ensino e aprendizado. Então, a gente vai conversando, contando histórias e essas histórias vão fazendo com que outras pessoas entendam a dor, o sofrimento, a beleza, a alegria, que é esse processo de você ensinar, aprender ou fazer seu ofício e daí por diante. E um terceiro modelo aqui é o modelo de mentoria, no qual eu queria me debruçar um pouco mais, para ver se a gente chega a algum tipo de conclusão. Bom, é importante que a gente consiga aqui definir um pouquinho sobre o que é ser mentor. Historicamente, o mentor vem ali de Homero, quando ele conta a história da Odisseia, e são histórias dentro de histórias na Odisseia. Tem um momento do livro que o filho de Odisseu, ele quer procurar o pai, Odisseu, que era para chegar em alguns dias, e ele vai chegar depois de dez anos na ilha de Ítaca, depois de lutar na Guerra de Troia, e o filho dele, Telenon, ele sai para procurar. Nessa procura do pai tem a deusa Atena, que se personifica, ela aparece para os outros como mentor, que era um amigo de Odisseu. E ficou meio que na literatura essa visão de uma pessoa sábia orientando uma pessoa mais nova e ensinando para ela algumas coisas. Depois, Fennelon vai escrever um livro também sobre isso, baseado na história de mentor. E o conteúdo e o conceito de mentor se proliferou na literatura como alguém mais velho que tem conhecimento passando para algo mais novo. O artigo de Crum, da autora Crum, ela traz isso para o meio acadêmico, falando que o mentor dentro de uma organização, dentro de um processo, é alguém que basicamente tem três elementos. Eu diria que esse artigo foi um embrião do que a gente chama mentoria dentro dos artigos científicos. E ela vai dizer que o mentor é aquela pessoa que dá três tipos de suporte. O primeiro é um suporte de carreira, obviamente. Então, a gente pensar, por exemplo, no professor como mentor, é pensar em um professor que faz o apadrinhamento, que coloca o aluno em exposição, que, nesse caso aqui, coaching, não é necessariamente esse coaching da moda que a gente está falando, mas o coaching de treinador, a pessoa que treina o aluno, que protege ele das dificuldades, etc., cria tarefas desafiadoras dentro desse processo, pode ser técnicas ou dentro do próprio processo de crescimento. Uma segunda função é a função psicossocial, é a aceitação, a confirmação, o aconselhamento. Então, um aluno que está em dúvida, será que é isso que eu quero, será que é isso que eu preciso, é a função psicossocial, e o terceiro aqui é o modelo essencial. O professor, nesse caso aqui, o mentor, ele serve como modelo, e talvez esse seja uma das grandes discussões nessa área de mentoria dentro do processo de ensino-aprendizado. Por quê? Porque, eventualmente, o aluno não consegue perceber o professor como um modelo a ser seguido, e isso, dentro da mentoria, ele acaba atrapalhando. Então, de uma forma ou de outra, necessariamente, o aluno precisa seguir os passos do professor, obviamente, mas tem que ser alguém, talvez, nesse processo de mentoria que inspire ele de alguma forma. E eu entendo que todos nós passamos aqui por professores que são extremamente inspiradores e outros que são intelectualmente broxantes na forma de expor e de trabalhar suas ideias. E talvez esse processo de ensino-aprendizado é um processo que deveria haver esse componente tácito mais forte. O mentor, necessariamente, é alguém que consegue passar o conhecimento explícito e também o conhecimento tácito através dessas três funções aqui. Bom, em 2016 a gente publicou um artigo através de algumas organizações que a gente pesquisou e identificou que existem alguns valores culturais pra que o mentor e o proteger a pessoa que tá aprendendo ele se desenvolva. Quais são esses valores aqui? O primeiro são os valores ligados ao desenvolvimento técnico-profissional, ou seja, no ambiente onde existe um professor, mentor e um aluno deve haver aí valores que são ligados à valorização no qual o aluno ele queira se tornar alguém tecnicamente melhor, valores ligados à valorização do ser humano, ou seja, entender o ser humano como algo importante, alguém que realmente tem que ser colocado em plano principal, a técnica em segundo lugar, o ser humano em primeiro lugar, e valores ligados à interação social, e como isso é importante, como é importante que os alunos tenham contato com outros alunos, professores tenham contato com outros professores, não só dentro da instituição, mas entre instituições, entre espaços, entre seleções, entre escolas, e daí por diante. Então, a gente percebe aqui que existe essa possibilidade de criar um ambiente onde floresça dentro das organizações o processo de mentoria de uma maneira mais efetiva e melhor. Por último, a professora e a Catarina me deu um tempo aqui, eu já ultrapassei um pouco o tempo, a ideia era, na verdade, mais do que passar informação, era para que a gente pudesse despertar algumas curiosidades e conhecimentos, mas eu entendo que o professor mentor tem um papel fundamental dentro desse processo de ensino-aprendizado, eu, quando comecei a ensinar, simplesmente fui para a sala de aula, obviamente, eu tinha experiência como aluno, mas não sabia esse processo, e seria muito mais fácil se tivesse alguém ao meu lado me ajudando dentro desse processo, dentro das salas de aulas, das faculdades, da universidade, daí por diante. Obviamente, depois de muito tempo e essa vontade de querer ser melhor a cada momento, a gente vai melhorando. Então, eu vou finalizar aqui com a frase de Peter Senge, que escreveu um livro chamado A Quinta Disciplina, um livro importante também na área de ensino-aprendizado dentro das organizações, onde ele fala de organizações de aprendizado, ele vai comentar sobre a metanoia, que é justamente a nossa capacidade de compreender o verdadeiro significado de aprender. E ele vai dizer no livro dele, mas aprender é muito mais que escolher passivamente informação, é compreender o mundo e a nossa relação com ele, tornarmos capazes de fazer algo que não éramos antes, ampliar a nossa capacidade de criar e, consequentemente, recriar. E isso a gente só consegue adquirir através do conhecimento tácito, através da socialização, através da capacidade de praticar com pessoas que estão ao nosso redor e que nos coloquem em determinados caminhos. E, nesse sentido, o papel do professor como mentor é essencial. Eu espero, eu queria ter tido isso quando eu comecei o meu processo de docência, não só de docência, mas eu entendo que, se você vai ser um profissional dentro, por exemplo, de uma orquestra, de uma banda ou qualquer outro tipo de organização, propriamente dito, é bacana quando você tem alguém que possa sinalizar caminhos para que você erre menos ou possa até entender o erro dos outros para que você não possa necessariamente ter que percorrer esses mesmos caminhos errados. Então, professora Catarina, obrigado pelo chamado, obrigado pelo presente de estar aqui e passo a palavra para você. Agradecemos, professor Constantino, pela sua palestra Informações Valiosas e prosseguimos com nossa programação. Agora, eu vou falar sobre o projeto de pesquisa da Ufoba. Aqui, vou abrir aqui. Vamos ver se já apareceu para vocês. Ok, perfeito. nosso seminário, o título do nosso seminário, Abordagens de Ensino e Performance Musicais, Contemplando a Diversidade Cultural, Na verdade, foi baseado no título do projeto de pesquisa desenvolvido na Ufoba sob minha coordenação entrelaçada às atividades de ensino e extensão. O projeto dá para o seguimento às minhas investigações, iniciadas desde que entrei no curso de graduação mestrado em música no Conservatório Estatal Mussorgsky e no curso de doutorado em música na Academia Gnesin, na Rússia. Durante a experiência como estudante educadora na Rússia, Estados Unidos, Canadá e Brasil, sempre procurei promover métodos de performance e ensino relacionados instrumento, prática de conjunto, percepção, teoria musical, musicologia, baseados no vasto acervo pedagógico-musical já existente e criando novos caminhos. Nesta perspectiva, o projeto o objetivo é refletir sobre abordagens de ensino e performance musicais no contexto da diversidade cultural, visando a aplicação destes conhecimentos na realidade profissional, promovendo uma prática de carácter embasado e inovador e fomentando o diálogo entre os projetos de pesquisa concluídos e em andamento no programa de pós-graduação profissional da UFBA. As questões norteadoras do projeto são qual o marco referencial que caracteriza o ensino e a interpretação musical no contexto da diversidade cultural, quais as contribuições dos acervos músicos-visagógicos diferenciados de vários países no ensino de música, quais as abordagens e métodos de ensino e performance referente a instrumento, prática de conjunto, percepção, teoria musical e musicologia que possam colaborar mais eficazmente na contemporaneidade. Para responder essas perguntas norteadoras, foi elaborada uma metodologia que inclui seguintes passos, promover ciclos de estudos de forma presencial e remota na construção de marcos referenciais sobre o ensino e a interpretação musicais no diálogo multicultural, elaborar e aplicar abordagens e métodos diferenciados de ensino de música, elaborar produtos científicos, artísticos e acadêmicos em níveis nacional e internacional e apresentá-los em eventos afins com o objetivo de divulgar os resultados da pesquisa. E quarto passo, promover eventos acadêmicos que proporcionam a aproximação dos estudantes, docentes, músicos e comunidade em geral e promovem um intercâmbio artístico-cultural. Alguns resultados da pesquisa foram apresentados em vários eventos, a exemplo de congressos e encontros da Associação de Educação Musical do Brasil, congressos da UFBA, festivais de pesquisa da UFBA, alguns eventos fora do país, por exemplo, o Fórum Internacional Gnésian Jazz, na Rússia, Conferência Internacional Problemas de Música Moderna, na cidade de Perm, Conferência Internacional Musicologia do Século XXI, em Moscou, Encontro de Cognição e Artes Musicais, Simpósio Internacional Arte na Educação Básica, Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, Conferência Internacional de Arte Popular de Jazz, também foi essa conferência na Rússia, e Seminário Internacional de Pesquisa e Educação Musical, que foi realizado no PPG-Prom, com participação da Universidade Federal de Maranhão e Universidade de Rosário, da Argentina, e vários festivais de música e artes. Entre as publicações, entre resultados do trabalho e publicados incluem artigos científicos nos anais dos eventos, artigos científicos nos periódicos, há exemplos de revista Musicologia, revista Música e Tempo, revista da Universidade Estatal de Kemerova, revista da Universidade Pedagógica de Perm, revista Ictus Music Journal, que é uma revista da UFBA, e vários capítulos de livro que fizeram parte dos livros científicos. O primeiro livro Escolas Científicas de Musicologia do Século XXI, outro livro Arte Popular de Jazz, História e Teoria e Prática, e mais um livro Educação Musical e Cultura Lógica no Contexto da Sociedade Moderna. Também foi publicado em 2019 um livro Música Carnavalesca do Rio de Janeiro das Origens à Atualidade em Moscou, e existem coletâneas de arranjos para piano. O projeto conta com participação dos orientados e ingressos do programa de pós-graduação profissional em música da UFBA e com colaboração dos professores convidados, entre quais são a professora doutora Beatriz Alessio, coordenadora do PPG-PROM, que sempre dá apoio a todas as nossas atividades, professora doutora brasileira Pinto Trindade da Universidade Federal de Maranhão, que está presente aqui, professora doutora Margarita Ringavatva, da Academia de Música Gnesin, professora doutora Inga Prisnikova, da mesma instituição, professora doutora Evgenia Levitan, de Tchilhabinska Academia de Arte e Cultura, e professora doutora Nina Marozowa. Hoje, no nosso seminário, eu convidei sete pessoas orientadas, ex-orientadas meus, e uma pesquisadora orientada de professora, doutora Diana Santiago, e eles compartilharão, aí eu pedi a eles falar sobre a pesquisa que foi desenvolvida no mestrado, sobre experiência no mestrado em geral, e sobre o impacto da mesma na sua vida profissional. Então, eu apresento para vocês, professor mestre Paulo Novaes de Almeida, que desenvolveu pesquisa sobre a metodologia e obra de grandes professores de piano Saperera e Koshiewiczki, depois escutaremos professor mestre Adrian Estrela, que desenvolveu pesquisa sobre a metodologia e obra que ele é atual doutorando na Universidade de Etos na Hungria e investigou a interpretação dos ritmos de matriz africana ao piano, criando um material didático inédito. Depois, ouvimos a apresentação de professor mestre Dessio Pereira, com pesquisa e proposta pedagógica dedicada à prática de conjunto musical no ensino médio. Professor mestre Estevam Dantas, pela primeira vez na UBA, desenvolveu a pesquisa sobre a prática de piano bar, delineando seu perfil, repertório e competências profissionais. Depois, vai ser a apresentação de professor mestre Luan Almeida, que se aprofundou na investigação dos ritmos afro-brasileiros e desenvolveu um grande trabalho de arranjos, transcrições e composições para piano solo em conjunto, recebeu várias premiações nacionais. Professora Liana Falcão Esteves, que está concluindo o mestrado agora, com trabalhos sobre a aplicação da metodologia Williams e repertório musical indestino no segmento de educação básica. Professora Saori Santana Ribeiro, nosso mestrado atual, que apresenta a pesquisa em andamento sobre atividades lúdicas na metodologia Suzuki. e depois teremos a participação da professora mestra Débora Lima, que fez pesquisa no PPG Prom com a professora doutora Diana Santiago, sua orientação dela, e comigo Débora cursou a disciplina em estudos especiais. Sua pesquisa condiz com o tempo do nosso seminário e trata de um método autoral do ensino de piano em grupo. Todas as apresentações foram gravadas, mas alguns pesquisadores estão presentes aqui, portanto, se vocês tiverem perguntas podem escrever no chat ou falar depois da apresentação. Parte final do nosso seminário conta com a participação da professora doutora brasileira Trindade da Universidade Federal do Maranhão, também colaboradora do projeto, que vai falar sobre sua abordagem natural clateca na área de educação musical especial. E para quem chegou mais tarde, quero lembrar mais uma vez sobre a dinâmica que será aplicada no final do encontro para realizar essa dinâmica, vocês precisam acessar o link no chat e fazer uma postagem, uma pequena publicação na página do Pedlete com a auto-apresentação e responder três perguntas básicas para tivermos uma discussão no final do nosso encontro. Então, agora eu vou passar a palavra para vamos iniciar a apresentação de professor mestre Paulo Novais de Almeida com sua pesquisa sobre a metodologia e obra de grandes professores de piano Sá Pereira e Koshiewiczki. Seminário de pesquisa de Geumbron abordagem de ensino e performance musicais contemplando a diversidade cultural 10 de setembro de 2021. Bom dia a todos aos professores organizadores e a todos os participantes deste seminário. Eu tentarei ser breve em minha exposição. Irei me apresentar falar sobre o meu trabalho final no PPG-Prom e da importância deste programa para mim. Eu sou o professor Paulo Novais de Almeida atuo no departamento de música da Escola de Música da UFBA no curso de graduação em instrumento piano. Sou ex-aluno da escola onde concluí os cursos de instrumento piano e também regência. Fui membro e eventualmente regente do Madrigal da UFBA agora aposentado deste. Sou egresso do mestrado em música pelo PPG-Prom onde apresentei como trabalho final a tradução do livro de Georg Koshiewiczki A Arte de Tocar Piano Uma Abordagem Científica. Como professor de piano em 2012 fui solicitado a ministrar aulas de pedagogia do piano. Prevendo que os inscritos fossem em sua maioria estudantes de piano pensei em proporcionar experiências práticas com embasamento teórico encontrado na bibliografia disponível e também sugerir referências para consulta posterior. Em busca de obras escritas sobre o tema encontrei duas publicações que me pareceram merecedoras de atenção detalhada. A obra de Koshiewiczki que viveu entre 1902 e 1993 A Arte de Tocar Piano Uma Abordagem Científica esse livro é de 1967 e também o livro de Antônio de Sá Pereira que viveu entre 1888 e 1966 20 e poucos anos mais velho do que Koshiewicz cujo livro O Ensino Moderno do Piano Aprendizado Aprendizagem Racionalizada A primeira edição é de 1933 No livro de Koshiewicz que é dividido em três partes na primeira o autor faz um levantamento histórico das teorias sobre a técnica do piano em seguida na segunda parte explica a influência do sistema nervoso central ao tocar piano e é o único escrito que trata do tema do sistema nervoso central e tocar piano explicando de maneira clara e sucinta o complexo aparelho pianístico com suas inervações e movimentos fruto do desenvolvimento dos estudos da psicologia e fisiologia humana ao longo do século XIX e vinte e finaliza na terceira parte com análise e sugestões de alguns problemas sobre tocar e ensinar piano que é exatamente o artigo que se encontra disponível em meu memorial descritivo sobre o título problemas sobre tocar e ensinar piano uma contribuição de Georg Koshiewicz após tomar conhecimento do seu conteúdo explicado de maneira tão detalhada mas ao mesmo tempo simplificada no que tange ao sistema nervoso central e sua complexidade que é a base da sua pedagogia dê-me conta um valioso texto disponível em português eu quero reconhecer aqui com muita gratidão a experiência a atenção constante o interesse genuíno a orientação segura e firme além da amizade da professora e doutora de Catarina Conoplever minha orientadora muito querida neste percurso tão importante e valioso para mim obrigado Catarina mais uma vez o segundo livro Antônio Leal de Sá Pereira ou simplesmente Sá Pereira foi um pianista educador musical escritor e compositor baiano Sá Pereira estudou na Alemanha na França e na Suíça entre 1900 e 1917 os principais centros culturais da Europa quando retornou ao Brasil em 1931 ele implementou o curso de pedagogia de piano que foi um importante marco na pedagogia pianística brasileira sobre o seu livro Ensino Moderno de Piano Aprendizagem Racionalizada a primeira edição é de 1933 até esta data não havia sido não havia outro compêndio abrangente que abordasse questões tão diversas desde a leitura musical até o desenvolvimento da audição diferenciada do pianista a exceção do capítulo sobre a audição diferenciada são discutidas ideias correntes desenvolvidas por teóricos e estudiosos da técnica pianística desde o último quartel do século XIX até o final da década de 1920 a formação musical pianística de Sá Pereira coincide com esse período quando essas ideias se consolidam e os trabalhos mais importantes sobre fisiologia dos movimentos pianísticos e sobre a moderna técnica pianística são publicados principalmente no meio musical alemão onde estudou essas ideias faziam parte do cotidiano do ensino de piano de modo que pode-se observar muitas noções tangentes entre as duas obras citadas eu tenho aplicado seus princípios bem como os de Kotschevitsky em minhas aulas de instrumento seja no curso de instrumento suplementar seja na graduação com resultados imediatos e muito positivos finalmente sobre o programa de pós-graduação em música ao ingressar no PPGProm percebi a imensa dimensão do saber científico suas diversidades e possibilidades de pesquisa bem como a adequação da formatação da linguagem acadêmica e percebi também a importância destas duas obras para a formação do profissional de piano tanto para professores quanto para alunos e concertistas para mim a inteligência humana aplicada à ciência com seus métodos suas pesquisas e descobertas é o modo pelo qual o Criador nos conta em segredo e mostra como é que ele fez todas as coisas afinal em Colossenses 2.3 está escrito que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento então coloquei a mão na obra e me pus a fazer o trabalho dentro das orientações das diversas disciplinas muito bem apresentadas por professores competentes e profundamente conhecedores do assunto em questão e dos ajustes acadêmicos exigidos muito sabiamente para que a consistência e a fundamentação do conhecimento científico sejam válidos então aqui eu me despeço agradecendo a atenção e desejando saúde e bem-estar a todos muito obrigado um grande abraço agradecemos muito ao professor Paulo pela sua apresentação e se os presentes aqui tem algumas perguntas o professor Paulo está aqui conosco sim e ele poderia responder pode enviar no chat ou falar mesmo sem microfone professor Paulo então eu tenho uma pergunta você gostaria de continuar a sua investigação no doutorado ou qual seria o tema seria um tema ligado a sua pesquisa do mestrado ou você preferia investigar outro campo é Caterina seria muito interessante se tivesse uma oportunidade no PPG de um curso de doutorado eu acho que ainda teria forças para começar uma nova investida mas eu estou já afindando o meu período de trabalho na UFA falta pouco tempo para me aposentar então vamos ver o que acontece perfeito ok então seguimos prosseguimos agora para a próxima apresentação professor mestre Adriana Estrela doutorando atual doutorando na Hungria que investigou a interpretação do ritmo de matriz africana ao piano e criou um novo material didático bom para a próxima a próxima tchau Meu nome é Adrian Estrela, eu sou ex-aluno do PPGProm e eu vou comentar um pouco sobre como foi a minha experiência no programa. Eu fui orientado da professora Caterina Conopleva e fui co-orientado pela professora Brasiliana Trindade, que não é da UFBA, mas participou do meu projeto também. Então, essa apresentação vai ser dividida basicamente em três pontos, que foi basicamente o que a professora Caterina, quando fez o convite para mim, pediu para a gente falar sobre o processo, que é basicamente o que a gente, nossos objetivos com o projeto no PPGProm, nossos objetivos com o mestrado, sobre os produtos que a gente desenvolveu no mestrado e os impactos da PPGProm na nossa vida depois que a gente terminou. Então, vai ser isso que eu vou fazer, vou tentar me manter mais ou menos no tempo, eu botei um relógio aqui para não me deixar com que eu me perca e eu vou falar basicamente sobre o antes do PPGProm, durante e os processos que foram desenvolvidos dentro do mestrado e os impactos que esse processo tiveram na minha vida, tanto acadêmica quanto profissional. Pronto. Meus objetivos com o PPGProm, o meu interesse maior em entrar para o mestrado profissional foi em, primeiro, continuar meus estudos depois da graduação, eu me formei na UFP em composição e arranjo, então eu tinha interesse em continuar os estudos e na hora de desenvolver a ideia do projeto, eu sabia que eu tinha muito interesse na música brasileira, nas músicas brasileiras e reconhecia a pouca utilização da música brasileira no ensino de música, principalmente no ensino de música formal. E aí, eu identificando essa pouca utilização, reconhecendo essa pequena utilização da música brasileira nos processos educativos, eu tinha muito interesse em, não só em desenvolver meu lado instrumental e desenvolver minhas habilidades na música brasileira, de uma forma geral, e tinha muita dificuldade em encontrar material, e esse interesse em desenvolvimento a partir do PPGProm, que tem essa ideia de desenvolvimento de um produto, se tornou bem interessante para mim, a partir dessa abordagem em que eu poderia desenvolver meu lado instrumental, que era um interesse pessoal, e eu também poderia ajudar futuros estudantes que tivessem interesse em desenvolver, em se desenvolver na música brasileira. Dentro do mestrado profissional, eu tive predominantemente dois produtos que foram entregues, o artigo acadêmico e um caderno de exercícios, que eu vou falar mais à frente. Só para ter uma ideia, porque a gente tem pouco tempo, para falar nesse artigo acadêmico, a ideia central era demonstrar as aplicações da música brasileira e desenvolver um pouco mais a fundo o que poderia ser feito na aplicação direta no instrumento, no instrumento entropiano da música brasileira, e colocar a música brasileira, nesse sentido, a música baiana e de matriz africana como protagonista no universo dos estudos instrumentais. Porque é isso, minha ideia inicial, quando eu fiz o projeto, era falar da música brasileira de uma forma mais emergente, mas devido ao pouco tempo e as demandas que a gente tem dentro do mestrado profissional e no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, a gente vai cada vez mais focando em processos menores e no desenvolvimento mais profundo desses procedimentos menores. Então, o que era uma ideia central de gerar um produto, falando sobre a música brasileira de uma forma geral, foi diminuindo, falando da música baiana, e aí foi focando mais ainda para falar sobre... sobre música de matriz africana, e dentro da música de matriz africana, eu escolhi quatro ritmos para falar. E o artigo acadêmico que foi desenvolvido durante o projeto falou especificamente sobre um desses quatro ritmos que eu decidi desenvolver no meu projeto no mestrado acadêmico. Então, o nome do artigo foi o ritmo e o g-chau piano, aspectos interpretativos, e só para a gente ter uma ideia de como o meu trabalho no PPG-PROM está ligado com as minhas inquietações e as minhas vantagens de desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional, como instrumentista, como compositor e arranjador, eu resumi aqui quais foram meus objetivos geral e meus objetivos específicos como artigo acadêmico. O objetivo geral foi apresentar algumas possibilidades de aplicação do ritmo e g-chau piano, e os objetivos específicos foram, primeiro, apresentar o método do universo percussivo baiano, o PB de Letiere, segundo, descrever as principais características do ritmo e g-chau, e terceiro, apontar exercícios ao piano baseados no ritmo e g-chau. Isso, para mim, serve para... minha intenção com esses objetivos específicos, principalmente, é mostrar tanto essa... tanto essa vertente teórica que o mestrado acadêmico e o PPG-PROM tem, como uma vertente mais prática, que... resumindo no objetivo específico 3, que é realmente uma abordagem prática falando sobre exercícios que podem ser aplicados no estudo do piano. Tem essa abordagem teórica que eu falo dos princípios, das principais características históricas, etnomusicológicas, do ritmo, desse ritmo que eu escolhi para falar no artigo, e no terceiro ponto eu falo especificamente sobre objetivos práticos, sobre abordagens práticas que podem ser utilizadas a partir dele. Como eu falei, o principal produto do meu estado profissional foi o caderno de exercícios, que foi intitulado Caderno de exercícios para piano baseado no ritmo e g-chau, cabila, barra, vento e vassi, e com a mesma intenção que eu mostrei os objetivos gerais específicos do meu artigo acadêmico, eu vou falar aqui dos objetivos do meu caderno de exercícios. O objetivo geral foi apresentar as possibilidades para a aplicação do g-chau, cabila, barra, vento e vassi ao piano, e os objetivos específicos foram familiarizar-se com a clave do g-chau, do cabila, do barra, vento e do vassi como guia que rege e organiza toda a estrutura rítmica desses toques, segundo, estudar os padrões rítmicos executados pelos instrumentos tradicionais do candomblé, gã, agogô, cachixi, rumpi e lé, e terceiro, apresentar uma série de exercícios de treinamento rítmico sem uso do piano e exercícios de treinamento ao piano, elaborados a partir dos princípios do PB e dos padrões rítmicos do g-chau, cabila, barra, vento e vassi. Sempre voltando a salientar essa perspectiva que meu trabalho teve, que foi tanto uma perspectiva acadêmica e formal, no sentido teórico da coisa, em que eu desenvolvo aspectos históricos, musicológicos, etnomusicológicos, sociais, desses rítmos que são de matriz africana, tanto quanto uma abordagem prática que é voltada para o desenvolvimento instrumental. Pronto, as implicações diretas, saindo agora desse universo de como foi o mestrado indo para as implicações que o mestrado teve na minha vida, tanto profissional quanto acadêmica, primeiro, eu gostaria de salientar a ideia que o estudo do mestrado em si, o desenvolvimento da pesquisa, me desenvolveu muito como arranjador, como eu mencionei, eu sou graduado pela UFBA em composição e arranjo para a música popular, e principalmente quem é voltado para essa área de arranjo e composição, sabe a importância da audição para o desenvolvimento do nosso trabalho como um todo. E o foco que meu trabalho teve no PPG PROM e esse estudo voltado para o destrinchamento dos ritmos de matriz africana foi muito importante para o desenvolvimento do meu ouvido como arranjador, e não só do ouvido, mas das minhas habilidades como arranjador de uma forma geral. no sentido de que eu tinha que ouvir tanto a base e prestar atenção focando em estudar, destrinchar e organizar na cabeça e no papel tantos ritmos de matriz africana na sua forma tradicional, que é de uma forma percussiva e cantada, claro, como tentar analisar como pessoas que se basearam nesses ritmos tradicionais fizeram e aplicaram esses ritmos nos seus instrumentos. Por exemplo, era importante para mim, e ainda é, obviamente, como uma consequência do mestrado e dos estudos para o desenvolvimento dos trabalhos do mestrado, o entendimento não só dos instrumentos tradicionais, mas, por exemplo, como um baixista que tem tradição e que tem experiência na música de matriz africana, utilizou os ritmos tradicionais e aplicou aquilo no instrumento dele, como um guitarrista, por exemplo, fez, também, como outros pianistas fizeram, como outros tecladistas fizeram, na aplicação. E o desenvolvimento do trabalho voltado para a educação musical, a partir desses ritmos foram todos baseados não só nos ritmos tradicionais, nos instrumentos tradicionais, como eles são aplicados no terreiro, mas também como outros instrumentistas fizeram para aplicar esses ritmos nos seus trabalhos. E isso foi bem interessante para mim, primeiro, porque o piano é um instrumento que não tem muita tradição na música de matriz africana, e, assim, não existe muito material voltado para essa área, e esse desenvolvimento dessa consciência como arranjador e como produtor fonográfico. Assim, o meu principal trabalho, tanto durante quanto depois do PPG PROM, é ainda arranjador e produtor fonográfico. E esse trabalho de audição minuciosa e esse processo de síntese que foi interessante para mim, foi importante para mim como pianista, porque eu pegava, por exemplo, linhas de baixo de determinado artista que me agradava, pegava levadas de guitarra, pegava os ritmos da percussão e tentava simular e sintetizar todos esses ritmos dentro do piano, para que ele fosse executado, principalmente, a maior parte do meu trabalho é voltada para o piano solo. Também tem uma parte relacionada com acompanhamento, mas o estudo mais focado foi direcionado para o piano solo. Então, é isso. Outra das implicações de direto é voltada para a ideia das publicações, que eu tive a partir do mestrado, como eu falei, além dessa parte prática e o desenvolvimento profissional, com o trabalho que eu mais realizo profissionalmente também, o mestrado profissional teve uma aplicação muito grande no sentido da aplicação acadêmica do mestrado profissional. Então, eu tive a oportunidade de publicar diversos artigos em parceria com a professora Catarina Conopleva, que foi minha orientadora durante o mestrado profissional, e foram diversos artigos. A maioria deles, pelo menos três deles foi o que eu coloquei nessa página, foram durante o mestrado profissional, no ano de 2018, eu fui aluno do mestrado profissional no ano de 2017 para 2018. Todas as publicações foram enviadas e aprovadas no ano de 2017, mas foram publicadas efetivamente no ano de 2018. Estou chegando já em dois minutos e quase três minutos. Então, tenho que adiantar para terminar de falar tudo o que eu queria falar. Esses três artigos foram aprovados durante o mestrado, e tive mais quatro artigos que foram aprovados em anos posteriores, que foram consequências dos meus estudos no mestrado. em relação a ter outros artigos que foram também aceitos para publicações, esses quatro, somados com os três primeiros, foram durante o mestrado, foram aplicações diretas dos estudos gerados no mestrado profissional. Eu não vou ler essa parte, mas acho que vai estar em dúvida se vocês tiverem interesse, e também posso disponibilizar o slide que eu gerei, para se alguém tiver interesse nos artigos que foram publicados. A outra implicação que é direta é o doutorado em si. Hoje eu sou estudante de doutorado em uma universidade internacional, estou fazendo doutorado em uma faculdade chamada Elt Posleran, que é a Elt em Budapeste, na Hungria, sou bolsista de um programa chamado Shippen Hungaritan, que eles basicamente pagam não só os estudos, mas os estudos das mensalidades da universidade, mas também dão uma bolsa para a gente poder se manter no país e desenvolver os estudos. Eu quero salientar aqui que essa ideia do doutorado foi diretamente ligada com o que eu fiz no mestrado profissional, no sentido de que meu projeto inicial, principalmente, era basicamente uma continuação do que eu vinha fazendo no mestrado profissional, que era o meu principal interesse. Mas, infelizmente, devido à pandemia, esse projeto mudou um pouco, na verdade, mudou muito, e hoje não está exatamente o que era a minha ideia inicial e nem necessariamente uma continuação do mestrado profissional. Mas, de qualquer forma, o mestrado profissional foi onde eu desenvolvi as habilidades necessárias para poder aplicar para esse tipo de programa e ser aceito na universidade. Como eu disse, o mestrado profissional tem essa vantagem muito interessante, que eu usei muito durante o meu tempo no mestrado da UFBA, que é essa compilação do teórico e da abordagem prática. Então, é isso, gente. Acho que eu estou quase estourando meus 15 minutos. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. E, provavelmente, eu vou estar... E, Adriano, conseguiu estar aqui conosco, apesar de fuso horário. Se alguém tiver alguma pergunta para ele, por favor. Se alguém tiver pergunta, eu tenho. Professora? Sim, por favor, Bruno. Na verdade, é uma pergunta, mas é engraçado que há algum tempo eu olhei o seu trabalho e achei muito interessante para você desenvolver um método para isso. Como é que foi para você desenvolver esse método? Deve ter sido bem legal o desenvolvimento dele. Foi. Oi, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. E foi bem interessante mesmo. Esse método, em alguma medida, já vinha sendo desenvolvido no sentido de que eu tinha interesse pelas músicas de matriz africana e eu queria aplicar isso ao piano. Então, algumas das coisas que eu utilizei no método e que foram escritas efetivamente durante o mestrado profissional, eu já vinha desenvolvendo. Sabe esse trabalho de compilação, de pegar diferentes instrumentos, de pegar diferentes toques, tentar tocar no piano, principalmente por essa ideia de piano solo. Mas foi durante o mestrado mesmo que a gente foi fundo nessa ideia de escrever e sintetizar mesmo e organizar para quem mais pudesse ter interesse. Isso foi bem interessante mesmo. Que bom que você gostou. Fico feliz de ter olhado. Mais alguém? Eu. Parabéns, Adem. Fico tão feliz, tá? De te ouvir. É uma pergunta básica. Qual foi a importância da sua vida particular, da sua vida religiosa, da sua infância, da sua vida familiar, nesse processo todo? Muito agradecido. Olá, Prô. Quanto tempo. Foi bem importante, assim, sabe? Porque, claro que interesses pessoais estão diretamente ligados a interesses acadêmicos também. E os interesses que eu vim desenvolvendo, as coisas que eu vim descobrindo durante a minha vida, principalmente como músico, tiveram implicações diretas, tanto no interesse quanto no desenvolvimento. Interessantemente, talvez, talvez interessantemente para quem está assistindo, eu não sou dessa religião, eu não sou do candomblé. E talvez, justamente por eu não ser que esse interesse veio mais forte. Porque muitas das coisas que eu vim aprendendo como músico eram muita novidade para mim. Então, todo aquele universo novo soava bem interessante para mim e bem diferente do que eu estava acostumado a ouvir. Então, é isso. Teve uma implicação bem direta, assim, nesse sentido. Mais algumas perguntas? Então, eu tenho uma pergunta. Assim, em poucas palavras, Adriane, você poderia delinear os componentes mais importantes para conseguir entrar no doutorado fora do país? Talvez o tema da pesquisa e mais algumas coisas. Eu sei que o processo não foi muito fácil e não é fácil para ninguém. Então, algumas dicas que você poderia dar para nossos atuais mestrandos e quem gostaria depois de continuar fazendo o doutorado fora, na Europol, ou algo. Então, tem quase três anos que eu fiz esse processo, mas eu lembro mais ou menos as coisas mais importantes que tiveram. Então, primeiro, uma carta de recomendação é uma coisa bem importante, que minha orientadora, a Catarina Colopema, fez o favor de escrever uma para mim. Não só ela, mas, assim, outros professores. Essas cartas de recomendação são bem importantes aqui fora. o currículo é bem importante também, assim, no sentido de publicações você teve. No caso da música, ter um portfólio artístico também é importante quanto aos trabalhos profissionais que a gente realizou. E, sinceramente, talvez o mais importante para mim, especificamente, foi que eu tive que pesquisar bastante, porque tem muita bolsa por aí e não são todas as bolsas que oferecem, além do custo da universidade em si, mais o custo para você se manter no país. Essas são mais difíceis de achar, mas tem. Algumas são muito concorridas, algumas são um pouco menos concorridas e muda todo ano. Assim, por exemplo, o meu interesse começou por uma bolsa que era do governo australiano. Eu não consegui aplicar para essa por causa do tempo, que eu não tive tempo hábil para realmente me inscrever, mas os estudos e o material que eu desenvolvi para aplicação para essa serviu para esse da Hungria, sabe? Então, é isso. Tem que ficar sempre de olho em oportunidade de bolsa de estudos. Acho que provavelmente é o mais importante, porque as regras mudam de país para país, de universidade para universidade. Em poucas palavras é o que eu posso dizer, eu acho. Eu acho que seria interessante nos convidarmos a sua orientadora atual para participar nos próximos eventos nossos. Quem sabe ela não vem para o Brasil também ou participar remotamente. Pode ser, pode ser. Muito obrigada, Adriano. Obrigado a você. Dá, muito. Passaremos agora para a próxima apresentação, que, como no PPG Prom, nós temos duas áreas principais que é interpretação, criação musical e educação, talvez seria interessante nós escutarmos todos os pesquisadores dessa área de interpretação e depois passaremos para a área de educação. Então, nesse sentido, vou apresentar para vocês aqui a fala de professor Mestre Estevam Dantas, que pela primeira vez na URBA desenvolveu pesquisas sobre a prática de piano bar. Obrigada. Olá, eu sou Estevam Dantas, pianista, e estou aqui desde já agradecendo a oportunidade de participar desse seminário de pesquisa do PPG Prom 2021. Agradeço a todos os professores, doutores e doutoras aqui presentes, em especial a minha professora e doutora Ekaterina Konopletva. Aproveito também para parabenizar aos meus colegas pelos trabalhos que estão sendo expostos. Bem, estou aqui para falar sobre minha pesquisa que defendi em 2019 com o título Uma análise da prática profissional de piano bar de sete pianistas atuantes em Salvador, Bahia, orientada pela professora doutora Ekaterina Konopletva. Bem, o objetivo geral da presente pesquisa é refletir sobre a prática popularmente conhecida como piano bar. Temos como objetivos específicos apresentar uma breve retrospectiva sobre o piano popular bar e os pianistas no Brasil. 2. Reconhecer e analisar a experiência profissional de sete pianistas atuantes em Salvador, Bahia. 3. Apontar alguns fatores que influenciam a construção de um repertório para piano bar. 4. Sugerir também algumas competências inerentes à prática em foco. Deste modo, pretendemos responder às seguintes questões norteadores. Qual o contexto do trabalho e o perfil do profissional em foco? Quais são os fatores que influenciam a escolha de um repertório adequado em diálogo com a aplicação dos processos criativos que distingue cada pianista na execução desse trabalho? E quais as competências musicais e extra-musicais necessárias para estabelecer uma melhor performance do profissional de piano bar? A nomenclatura piano bar até então não encontrada no meio acadêmico é utilizada para se referir a um abre aspas estabelecimento onde se servem bebidas e se ouve música ao vivo executada ao piano fecha aspas esse termo é encontrado no infopédia internet Bom esses espaços são encontrados com mais frequência em restaurantes hotéis navios de cruzeiro e outros ainda que esses espaços pela nomenclatura privilegiem um ambiente social de consumo e entretenimento vemos durante a pesquisa que esta prática pode ser exercida em ambientes diversos o piano por sua vez é executado por um profissional contratado para produzir a música ambiente ao vivo o termo piano bar desta forma traz referência tanto a prática do pianista quanto ao próprio ambiente onde este executa seu trabalho o pianista bar esse termo pianista bar será utilizado no decorrer deste trabalho para demarcar um perfil de pianista é um profissional que constrói uma atividade musical específica partindo da sua experiência cotidiana ele encontra possibilidade de ampliar e adaptar suas capacidades técnicas e variados estilos musicais ao executar música popular ao piano vale salientar que em muitos casos os locais assim acitados podem optar em dispor de um piano de cauda ou similar em seus ambientes todavia sem a execução do pianista tal instrumento nesse espaço constitui apenas mobília que compõe o conceito decorativo do local em questão isso significa que este músico se difere dos demais pianistas de tradição erudita ou mesmo dos pianistas acompanhantes da música popular pois desenvolve seu ofício quase sempre por conta própria de forma individual com pouco auxílio de professores métodos acadêmicos ou de conservatórios em sua formação bom quando comecei a exercer a função de pianista bar por volta de 2002 trazia comigo a bagagem técnica do estudo de piano erudito adquirida nos cursos regulares da escola de música da Universidade Federal da Bahia nos cursos de inscrição e base todavia pouca experiência em associar a prática profissional com a música popular revelou uma lacuna entre o repertório estudado nos cursos formais especialmente através de partituras e o conjunto de músicas populares a ser aplicado no exercício da prática do piano bar então partindo de experiências práticas sentia a necessidade de reunir um repertório de músicas de notoriedade pública e voltada ao gosto popular pude assim encontrar caminhos para experimentar e desenvolver performances de músicas gravadas em minha memória e aprendidas de forma oral ou de ouvido como se fala como sintetiza Couto abre aspas os músicos populares adquirem suas capacidades para improvisar e criar também desenvolvendo um ouvido harmônico rítmico e melódico para atuarem na performance fecha aspas Para responder as questões norteadoras deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa com o intuito de conhecer a prática do piano bar de sete pianistas residentes em Salvador Bahia Quanto à fundamentação teórica nos apoiamos em Severiano 2008 Almeida 1999 Tinhorão 2010 Diniz 2003 Trindade 2008 entre outros Também foi necessário aplicar a técnica de pesquisa na forma de entrevista estruturada para melhor compreender os detalhes dessa atividade profissional utilizando relatos de experiências de sete pianistas atuantes em Salvador Para contextualizar essa pesquisa e alcançar o objetivo proposto resgatamos alguns aspectos históricos do piano popular no Brasil trazendo as trajetórias artísticas de três notáveis pianistas brasileiros comumente cunhados como pioneiros são eles Chiquinha Gonzaga Ernesto Nazaré e Aurélio Cavalcante conhecer suas experiências artísticas foi importante para a compreensão da prática do piano bar atual pois essas contribuíram para a formação do perfil do pianista como músico popular e gestor de sua própria carreira Conforme a descrição apresentada no dicionário Cravo Albim da música popular brasileira o termo pioneiro refere-se a um pianista popular que ganhava vida tocando em cinemas festas familiares bailes casamentos batizados festas de aniversário agrameações musicais nos ranchos sociedades na Santos e etc e lojas de música às vezes a palavra pioneiro era empregada no sentido pejorativo devido ao fato que muitos desses instrumentistas não sabiam ler partitura embora demonstrassem o domínio da técnica e da improvisação resgatando a história e a experiência de alguns pioneiros que contribuíram para a formação do perfil do pianista como músico popular de entretenimento consideramos a biografia de três que protagonizaram pioneirismo singular Chiquinha Gonzaga Ernesto Nazaré e Aurélio Cavalcante suas trajetórias mostram-se relevantes para a compreensão do objeto de nossa pesquisa a prática do pianobar com base no resgate histórico dessas três figuras da história musical popular do Brasil podemos afirmar que esses músicos de fato foram pioneiros esses pioneiros foram pioneiros em seu fazer musical e seus perfis performáticos acabam de certa forma servindo de modelo para o profissional do pianobar de hoje com as devidas mudanças e adaptações de cada época isso nos leva a observar que o pianista bar continua ganhando a vida cumprindo o papel de seus antecessores animar festas e eventos em espaços de entretenimento da alta sociedade como casas de família de famílias tradicionais cerimoniais hotéis bares restaurantes sofisticados além de navios de cruzeiro bom frisa-se muitos desses profissionais não utilizam partitura como pré-requisito para atuar mas detêm um bom arcabouço musical para criação improvisação e técnica interpretativa demonstrando-se um ser crítico e inventivo singular em seu fazer musical e que acaba criando seu próprio nicho de mercado a função do pianista bar do piano bar contribui para a difusão dos maiores sucessos da música popular brasileira internacional e dos recém-lançamentos sendo o pianista bar ainda um protagonista latente de sua própria música autoral devido ao ambiente de trabalho ou seja poucos conseguem alcançar sucesso e fama como artistas independentes desta forma para alcançar o objetivo geral da nossa pesquisa que é refletir sobre a prática do piano bar foram escolhidos sete pianistas atuantes em Salvador Bahia com reconhecimento estabelecido na área em foco a fim de preservar os nomes em sigilo denominamos os entrevistados como P1 P2 até P7 foi realizado foi realizado uma entrevista com esses pianistas para coleta e análise de dados no processo de construção da entrevista foram elaboradas 39 perguntas sistematizadas de acordo com vários aspectos da prática de piano bar abaixo delineados contexto de trabalho e perfil do pianista bar fatores que influenciam na formação do repertório do pianista bar e as competências necessárias inerentes a essa prática esta pesquisa resultou nas seguintes considerações referente ao perfil do pianista bar foram percebidas características como a faixa etária entre 30 e 70 anos de idade início dos estudos musicais desde cedo no entanto a formação musical em nível superior não se mostrou um pressuposto constituinte para este profissional constatou-se a tendência em atividades musicais paralelas à atividade pianista bar em conjuntos musicais diversos agregando-se volume ao repertório destes profissionais sobre o contexto de trabalho evidencia-se a prática de piano bar sendo exercida obviamente de forma solística em piano acústico ou digital em espaços diversos onde na maioria das vezes o consumo de bebida e comida e a música estão correlacionados nesse contexto o público apresenta o perfil de cliente criando outro tipo de relação com o pianista bar diferente de uma sala de concerto ou de um show referente à formação do repertório em primeiro plano temos as influências e as experiências musicais pessoais de cada entrevistado que servem como alicerces para seus arcabouços nessa atividade soma-se a isso as diferentes demandas por parte dos ouvintes traduzidas através de títulos de músicas artistas ou estilos mais frequentes isso revela ser indispensável para um pianista bar ter um repertório eclético e atualizado no que se refere as competências inerentes a essa prática conhecimentos como teoria musical história e literatura da música estão presentes no cotidiano da maioria dos pianistas entrevistados entre as habilidades práticas destacam-se memória de repertório destreza e independência das mãos condução rítmica estável capacidade de improvisação e de criação ou adaptação de arranjos para o piano a capacidade de tocar em frente ao público comunicar-se com o público lidar com a ansiedade do palco do ambiente aplicar estratégias de autoempreendedorismo foram sinalizadas como atitudes importantes na prática de piano bar como parte de minha pesquisa sobre a singularidade na performance solística apresentei como produto um recital tendo o gênero choro com um recorte do meu desenvolvimento interpretativo da música popular como pianista bar então no dia 31 de agosto de 2017 foi realizado o recital palestra choro ao piano na auditória da escola de música da UFBA sua apresentação foi dividida em momentos de demonstração oral e em performance solística e camerística em formato trio piano, violino e percussão com a participação especial de Raul Pitanga percussão e Mário Soares no violino este recital teve como objetivos trazer um resumo da história desse gênero e demonstrar de forma simplificada e didática a aplicabilidade do piano solo e em conjunto dentro do repertório do Chorinho acreditamos que o presente trabalho pode contribuir na área de pesquisa acadêmica trazendo reflexões relevantes sobre um assunto novo e pouco investigado ao mesmo tempo ao mesmo tempo tivemos o intento de tornar público o reconhecimento do profissional de piano bar como um criador improvisador detentor de um vasto repertório e autônomo na gestão de sua carreira esperamos que este esforço possa instigar as futuras pesquisas nas áreas afins visando a valorização desse segmento da música popular brasileira Obrigado Está muda, professora Estão está aqui presente mas ele também enviou um fragmento de vídeo da apresentação no ambiente de piano bar que eu gostaria de colocar um pequeno fragmento para vocês enquanto vocês pensem em perguntas que podem direcionar a ele É uma composição atoral e é uma composição Amém. 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 Estêvão, tinha que me interromper no meio do seu vídeo. Então, se vocês tiveram algumas perguntas, por favor. Eu tenho um problema. Eu gostaria de saber, Estêvão, como é que faz para interchar seu trabalho para o Lê? Já está no repositório? Bom dia a todas e todos. Bom dia, Bruno. Está nesse processo agora de mandar para o repositório. Teve um hiato aí para a homologação. Foi bem na entrada da pandemia, mas acredito que ainda esse ano vai estar lá no repositório. Obrigado aí pela... Rafael, tem pergunta. Bom dia, Estêvão. Tudo bom? Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Teve um ponto que você passou rapidamente na sua apresentação que eu queria fazer uma pergunta. Que é o seguinte, você falou sobre a questão do trabalho do pianista do Piano Bar não está diretamente relacionado ao que se aprende na faculdade. Em algum momento você falou rapidamente sobre as partituras. Eu queria saber se você acha que se dá para trabalhar, se dá para desenvolver, se o pianista quer desenvolver essa habilidade de ser um piano bar, trabalhar com essas partituras, trabalhar com música popular, com partituras é interessante. Se você acha que isso é viável, interessante. Massa essa pergunta. E é uma das coisas que cria uma dualidade nessa pesquisa. Quer dizer, todos os pianistas entrevistados colocam a importância da leitura de partitura, da formação teórica, de ter um repertório e ter uma literatura musical, mas ao mesmo tempo, na prática, a maioria, só um dos sete entrevistados coloca que utiliza de partitura. Todo mundo toca de ouvido, como se fala. Então, essa habilidade, esse conhecimento, é como o professor falou mais cedo na abertura aqui, que é tácito. Então, eu vejo como algo importante, claro. Você, por exemplo, tem um pedido naquele momento ali do piano bar, porque tá ali aberto para pedidos a todo momento. Então, você tem todo tipo de pedido e de repente uma música que você nunca tocou, mas você ali com um tablet, você acessa um banco de partituras e tem o tema. Você toca, né? Na época que eu mais fiz parte dessa prática do piano bar, era tudo novidão, na verdade. Eu pegava no YouTube, ouvia, tirava ali de ouvido e pá, tocava imediatamente. Mas, claro que ter essa possibilidade da partitura é importantíssima, né? Obrigada, Estão. Eu tenho uma pergunta aqui. Surgiram alguns projetos artísticos ligados à sua pesquisa de mestrado depois que você concluiu o curso? Porque eu já conheço que tem algo. Sim, é isso. Muito bacana essa pergunta, Pro. E a gente que tá no mestrado profissional, a gente busca um produto, né? Tem gente que já sai sabendo o produto. Tem gente que já entra com o produto quase pronto, né? Que a vida já construiu e tal. Mas tem outros que, assim como o colega Adrien também, que do mestrado para o doutorado, o objeto de pesquisa pode mudar. Assim como o meu material, meu produto final desse mestrado, eu tava focando na prática do piano bar como uma coisa de um repertório mais amplo, inclusive não se atendo à música brasileira. Então, seria um recital palestra sobre essa capacidade criativa do improvisado, pianista e esse repertório amplo, né? Mas eu acabei caindo na pesquisa do choro ao piano, né? Como parte também dessa forma livre, interpretativa, de um pianista tocar, fazer o piano bar, mas fazendo um recorte desse repertório, que é o choro. O choro ao piano, né? E acabou que isso gerou um produto muito bacana, que é o choro ao piano, onde eu faço apresentações explicando um pouco da história do choro, da inserção do piano na música brasileira e das formas de se interpretar temas de choro que não necessariamente estão ipsi litera e papiã, como são as partituras de Ernesto Nazareth e de Quia Gonzaga. Muitos desses temas são apenas melodias cifradas, então cabe ao pianista imprimir seu balanço imprimir seu arranjo, sua forma e a improvisação que se cabe no choro. Então, esse é um produto que acabou surgindo aí com esse mestrado. Muito obrigada, muito obrigada, Estevam, pela participação. Vamos ter que prosseguir agora, porque nosso tempo está limitado. Obrigado a todos. Obrigada. Então, vamos agora por mais um, nosso ex-orientado, Luan Almeida, que se aprofundou na investigação dos ritmos afro-brasileiros e desenvolveu um grande trabalho de arranjos, transcrições e composições para piano solo em conjunto. E também um profissional que trabalha nesse crossroad, nessa junção. Ele tem experiência erudita e também uma vasta experiência no campo de música popular. Ele não pôde estar presente aqui, mas vamos ver a apresentação dele. Obrigada. Olá, bom dia. Me chamo Luan Almeida. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui participando desse seminário em pesquisa e falando um pouco aqui sobre o meu projeto de mestrado, que foi concluído neste ano de 2021. Então, deixa eu compartilhar aqui um slide. O tema da minha pesquisa foi Ritmos afro-brasileiros e piano. Composições, transcrições e arranjos. A primeira parte do trabalho é o memorial, onde eu falo na minha vida na música. Os anos iniciais, como eu iniciei a minha carreira. Sou filho de um músico autodidata que não teve muita oportunidade e que sozinho ele conseguiu aprender e se profissionalizar. E assim como ele, eu fui pelo mesmo caminho, só que com ele me ensinando inicialmente e fazendo por mim o que ele não teve. Foi me colocar na oficina de música da UFBA, foi sempre estar ali me apoiando. e é isso. Comecei a... A minha vida foi nessa, atrelando a música popular, que eu sempre gostei e sempre toquei. Há os estudos formais também. Gosto muito de piano, conheci o repertório de música de concerto e não consegui mais sair desse mundo. Então, eu vivo, né, assim, gostando de muita coisa, de muita música e sempre fico nesse processo, né? De tocar, já fazer, escrever música para grupos, né, de formação para orquestra e tal. No memorial eu falo sobre isso, né, sobre minha profissionalização, sobre o curso de graduação, que eu me formei em composição e regência e também estive sempre com os pianistas, né, fazendo meio que as duas graduações juntas, né, fazendo o curso de piano também, né, e participando de algumas disciplinas do curso de piano. Ainda falo sobre as atividades acadêmicas e atividades profissionais. Também abordo alguns prêmios que ganhei durante essa trajetória, né, como compositor. Por favor, deixa eu passar aqui o slide. O tema da pesquisa, já falei, né, ritmos afro-brasileiros e piano, transcrições, arranjos e obras autorais, né, que são os produtos. A justificativa veio por eu sentir, né, essa vontade, né, de ver mais esses ritmos africanos, afro-brasileiros, sendo tocados pelo pianista, por piano, que na graduação mesmo eu toquei pouco, eu conheci pouco, eu achei que pode ter mais. Então, essa foi a principal justificativa. E também pela minha própria trajetória, né, eu sempre toquei com bandas de percussivas e sempre gostei muito disso. A pesquisa foi dividida em quatro etapas, primeiramente levantamento e análise de dados bibliográficos. Esses dados bibliográficos também estão incluídas as transcrições que eu iniciei, vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu mesmo que transcrevi algumas obras para poder analisar o que esses pianistas brasileiros faziam, né, a forma como é que eles colocavam esses ritmos brasileiros no piano. componentes curriculares e práticas profissionais supervisionadas, artigo acadêmico e o produto final. Os componentes curriculares e práticas profissionais supervisionadas são muitas coisas aqui, eu acho que a gente pode falar logo do artigo. O artigo acadêmico. O ritmo agueré ao piano. Possibilidades interpretativas. Escolhi esse ritmo agueré e fiz uma peça, elaborei essa peça buscando essas possibilidades. O objetivo geral é discorrer sobre as possibilidades de implementação dos elementos rítmicos afro-brasileiros ao piano e específicos apresentar a contextualização histórica e os elementos básicos da rítmica de origem africana na música brasileira. Sugeri as possibilidades de incorporação do ritmo agueré à textura pianística através de uma obra autoral. Questão norteadora. Como aplicar as características básicas do ritmo afro-brasileiro ao piano? Justificativa. Contribuir para o estudo da música de origem africana ao piano e estimular novas pesquisas sobre o tema abordado. Metodologia, método bibliográfico e a fundamentação teórica é baseada principalmente nesses autores aqui. Blós, Passos, Rosas e esses outros aí que se encontram. O artigo é dividido dessa forma. Falo sobre o contexto histórico social. Vou lá no início onde falo sobre os pioneiros, aqueles pianistas que tocavam de ouvido e faziam eventos sociais com o piano solo ou inserindo esses ritmos de origem africana ao piano. Chego nos chorões, os grupos de choro. Falo sobre essas questões de síncope, característica brasileira e a fórmula do Tresilo. Já já eu falo mais sobre isso. Pulsação elementar, clave, circularidade e complementaridade. Alguns conceitos que são muito legais de estudar. Esses são os conceitos rítmicos. Padrão rítmico da síncope, característica brasileira, que isso é um termo que levanta muitas visões diferentes sobre esse termo, principalmente pelo que se diz síncope, que é algo que não está dentro da métrica. Então, um autor, Sandrone, ele fala sobre isso que pela visão europeia, de música europeia, isso é uma coisa estranha, né? Realmente está fora da métrica, mas pela visão africana e brasileira, isso é o normal. Essa síncope é uma coisa normal. Então, e esse padrão rítmico da síncope brasileira, para Sandrone, ele surge da fórmula do tresilo, essa daí da figura 2, que ali no segundo sistema da figura 2, são três batidas, e que muitas músicas de origem africana têm essa fórmula. E para Sandrone, esse tresilo é o que gera essa síncope brasileira. Também falo sobre clave, que Leite Eres Leite descreve como a menor poção rítmica, que define não só um ritmo, como aponta para sua localização geográfica, sua origem e percurso étnico e histórico, pulsação elementar, que conforme Oliveira Pinto é definida, a partir da menor distância manifesta entre dois tons, ou dois impactos sonoros, e que esteja presente em toda a peça, e circularidade, que se difere da música de tradição europeia, pois os ritmos de matriz africana não são noteados dentro da concepção de compassos, que em via de regras são regidos por tempos fortes e fracos, determinando o início e fim, mas sim por uma circularidade no qual um mesmo ritmo pode ser iniciado a partir de qualquer ponto da pulsação elementar. E, por fim, a complementaridade, que é a sobreposição de ritmos entre os instrumentos percussivos, onde eles se complementam e criam novos padrões, muitos deles com um nível alto de complexidade. Agora, falar um pouco sobre a peça que eu fiz, que eu elaborei. A ideia central da peça foi influenciada pela teoria de deriva continental proposta pelo cientista geofísico alemão Alfred Wegener, segundo o qual, há cerca de 200 milhões de anos atrás, todas as massas continentais existentes do planeta concentravam-se em um supercontinente denominado Pangeia. E a ideia da Pangeia é justamente isso, trazer influências de vários continentes ali dentro de uma mesma obra, pelo menos uma tentativa. Deixa eu passar aqui. Aqui foi uma transgressão rítmica que eu fiz do Ritmagueré para tentar colocar isso dentro da textura pianística. Essa mesma clave agora, escrita de diversas formas, sobre a pulsação elementar, que a pulsação elementar nada mais é do que você pensar tudo como semicolcheia, só que o X é a batida mesmo, percutida, e o ponto é pausa. Então, nesse, não sei se está muito visível aí, mas no caso ali tem duas batidas, duas pausas, três batidas, uma pausa, duas batidas, duas pausas. Está assim, E a escrita circular É muito legal Eu gosto de Usar Para a composição, acho que facilita Porque você pode pensar Usar como uma clave Como Como é que eu posso dizer Um material que você pode variar Pensar de outras formas Você pode Naquele horário ali de meio dia É o lugar que Geralmente começa Como está ali na escrita tradicional Mas você pode pegar de outro ponto Então se você pegar a clave A partir de um ponto diferente Já fica completamente A partir de um ponto ali Do reloginho diferente Você já transforma um ritmo Por exemplo, se a gente pegar o primeiro Do ponto Ali onde tem como se fosse meio dia Seria o ritmo normal Mas se você pegar do segundo Pontinho Já seria diferente Transformou em um ritmo Em outra coisa Então Eu acho muito bacana Aqui É como eu fiz a adaptação Na textura pianística Eu gosto de trabalhar em camadas Pensando assim Que eu tenho aqui A melodia Que eu posso colocar Nos dedos 4, 5 E aqui no meio Eu posso brincar com o ritmo E é isso que eu faço aqui Eu coloco ali Nesse compasso 25 Eu deixo a clave Tocando ali Aquelas duas notinhas Próximas Enquanto Em cima Ali Melhor de ver No compasso 26 Eu tenho Um ritmo ali Que é a fórmula Do tresilo Faz Tá 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 Enquanto embaixo Eu tô fazendo O A clave Do agereque É Tá 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 E embaixo Eu tô trabalhando Contras camadas Também Tô fazendo um baixo Fazendo um ritmo Diferente E Quando ele Segura ali no pedal Tem uma nota Uma nota longa Segura no pedal Eu já faço outro ritmo Em cima Tá 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 Que isso também surge De variações Do rum Que é o instrumento Percussivo Dessa formação Das músicas Que estão nos terreiros De candomblé Então As considerações finais Do artigo As estratégias Quais foram Implementação E manutenção De padrões ritmos Rítmicos Do agueré Pulsação elementar E clave Ao longo do discurso Musical E ostinato Redução E estilização Dos toques Dos instrumentos Percussivos Utilizados Nos ritmos Do candomblé Na textura Pianística Conforme o princípio De complementaridade Né Esses ritmos Ali eu tô tocando Mas tá tendo Um complemento Utilização Da síntese De elementos Provenientes Das culturas Europeia Norte-americana E afro-brasileira Como aspectos Complementares Contrastantes Para realçar As características Próprias De cada estilo Na construção De um produto Musical inédito O produto final Na verdade Foram três produtos Transcrições musicais Gravação do EP E dois arranjos Para piano solo Projeto de transcrições Musicais Obras de renomados Compositores brasileiros Com foco em piano Esse Deixa eu falar um pouco Assim Contextualizar O que aconteceu Né Quando Eu sempre toquei Vivi De música popular Vivi de Viagens Né De shows Então Quando Começou Essa Essa pandemia Eu Fiquei Sem ter O que fazer Assim Né E Um turbilhão De ideias Na cabeça Uma coisa Que me fez Não pirar Foi iniciar Esse projeto De transcrições musicais Onde Toda semana Eu Transcrevia Uma obra De algum Mais focada Nos pianistas Nos pianistas Brasileiros Pegava Uma obra E Tirava De ouvido Completamente De ouvido Sem Muita ajuda De software A ajuda Que eu tinha De diminuir A velocidade Né Aí peguei Muita coisa Difícil Mas Foi o que Tomou meu tempo E Também eu pensei Em uma forma De Ter uma renda Também Né Me inscrevi Em um site Chamado Patreon Onde as pessoas Colocavam Um valor Ali Para ter acesso Às partituras Então Foi uma coisa Muito bacana Muito bacana mesmo E isso Surgiu Um prêmio Feito pela UFRJ E a Funarte Prêmio Bossa Criativa No qual eu ganhei E Tive esse prazer De ganhar Né E Coloquei Algumas partituras Lá No canal Deles Essas partituras De música Brasileira Também tive Oportunidades Profissionais Como o Instituto Piano Brasileiro E Encomendou Algumas transcrições E colocou No site Deles Como Deles Noite No site Francês Também Me procuraram Para eu colocar Minhas transcrições E algumas encomendas Foi muito legal Aqui É uma transcrição Que eu fiz Do Zimbotril Onde eu transcrevi O piano O baixo E a bateria Não sei se eu consigo Tocar aqui Mas vocês Eu posso deixar o link Para vocês Acessarem Algumas transcrições O meu EP Plural Eu fiz Com algumas composições Minhas Quatro composições Cada uma delas Tem um Um contexto Hermética Foi uma Uma peça Que eu fiz Homenagem A Hermeto Pascoal É um baião Mas no meio Acontece muita coisa Eu levo Para 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 Algumas atmosferas Assim Que Remetem ao próprio Hermeto Fim dos tempos Concertino Para piano E big band Eu tinha muita vontade De fazer isso Colocar No concerto Popular E Fiz Essa peça Ela foi para a final Do festival de educadora Da educadora do ano passado Hermética Primeira Esqueci de falar Ela foi vencedora Como melhor arranjo Para Música instrumental Do ano de 2018 Prece a Nossa Gente É uma Uma peça Que também é feita Sobre Ritmo Africano De origem africana E Pangeia Que é Essa peça Que eu falei Só que Numa versão Nesse EP É uma versão Diferente É uma versão Para Grupo Instrumental Uma banda de jazz Um grupo Jazzístico Com Percussão E O outro O outro Produto Que são Os dois arranjos Que eu fiz Capiano Solo Primeiro Ari Barroso Na Baixa dos Sapateiros E Acabou vencendo O prêmio Funarte Respirarte Onde eu utilizo Também Essa Esse mesmo Pensamento De colocar Uma coisa Aqui no baixo Uma melodia Fazendo outra coisa E No meio Ali Tá aquele recheio Aquele Aquele ritmo De origem africana Ali dentro Ficou muito legal E esse vídeo Eu vou Mostrar aqui Também Edu Lobo E Vinícius de Moraes Arrastão Foi outro vídeo Que eu fiz também Outro vídeo Eu gravei um vídeo Mas não vou mostrar agora Mas também Foi nesse mesmo contexto Isso Com os estudos Do mestrado Tudo que eu Aprendi E Vendo outros Outros Pianistas E também Com esse pensamento De colocar os ritmos Dentro da textura pianística Esses dois arranjos Mostram muito Do que eu Propus A fazer Vou Para ilustrar A fala de Luan Vou colocar um fragmento Do arranjo De Baixo de sapateiros Na 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 Interpretação dele A Amém. 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 Ok, então vimos aqui a apresentação de Luan, muito obrigado pela sua participação, depois a gente vai passar a gravação do seminário pra você. Agora vamos passar para outra área, área de educação, temos quatro trabalhos maravilhosos. Feitos nessa área, primeiro trabalho de professor mestre Décio Pereira, com pesquisa e proposta pedagógica dedicada à prática de conjunto musical no ensino médio. Olá a todos e todas, sou Décio Júnior, professor de música do Instituto Federal Baiano, campus em Udo Bofim. Vou falar para vocês brevemente sobre a minha experiência no programa de pós-graduação profissional em música da Universidade Federal da Bahia. Vou começar mostrando aqui nos slides, para a gente iniciar a nossa conversa. Essa pesquisa no mestrado teve a orientação da professora doutora Catarina Konopleva. Nesse seminário de pesquisa do BPG-PROM, vou falar sobre a prática de conjunto aplicada a estudantes do ensino médio, uma prática realizada na escola SESI de uma pessoa em Salvador, que vemos como objetivo geral escorrer sobre o processo de ensino de música por meio da prática de conjunto instrumental e vocal, aplicada a estudantes da referência da escola. Com objetivos específicos, apresentamos referências pertinentes ao ensino da música e a prática de conjunto nesse contexto, descrevemos a abordagem de educação musical Calatec, sinalizamos o método de ensino coletivo mais relevante para a pesquisa e relatamos o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em foco. A questão que nos guiou durante todo o processo de estudo, durante o mestrado, foi como promover a missão de música educando no ensino médio, envolvendo a prática coral e instrumental, além de outras atividades musicais básicas. Para justificar essa pesquisa, temos a justificativa pessoal, que se refere ao período da minha licenciatura em música na Universidade Federal da Bahia, que durante o componente curricular prática de ensino, pude vivenciar técnicas adequadas a diversos contextos educacionais, na educação básica, por exemplo, no ensino fundamental 2, que tive a oportunidade de trabalhar, desenvolver e pôr em prática diversas atividades voltadas para a prática de conjunto. E a justificativa institucional é que, na época, eu trabalhei na Escola SESI de uma pessoa nos anos ativos de 2011 a 2017, nessa perspectiva de ensino de música por meio dos instrumentos musicais, com ensino de violão, contrabaixo, de tradição e canto coral. E a justificativa social se refere justamente ao fato de que a prática musical faz parte do cotidiano da vida desses adolescentes que estão no ensino médio. E a música tem uma relevância muito grande na vida deles, e como ela contribui para a formação integral desses estudantes. Mas, metodologicamente, desenvolvemos um estudo de caso, pois trata-se de um estudo desenvolvido dentro da Escola SESI de uma pessoa, nos anos ativos de 2016 e 2017, que pôrmos em prática um plano de curso. As etapas desenvolvidas no processo foram o levantamento das referências acerca dos conteúdos relevantes ao ensino da música e a prática de conjunto no ensino médio, estudo dos métodos de ensino instrumental e vocal atrelados à abordagem de educação musical com a TEC, desenvolvida pela professora e doutora brasileira na Trindade, e o estudo e coleta de dados da instituição e do grupo de amostragem, que contava com 11 estudantes de 15 a 18 anos, dos pertencentes aos 3 anos do ensino médio. Elaboramos e aplicamos um plano de curso, envolvendo variadas atividades, dentro dessa abordagem da TEC, construção de instrumentos, literatura, apreciação musical, técnica vocal e instrumental, execução e criação. Analisamos e avaliamos a implementação do plano de curso e os impactos desse plano de curso no ensino e aprendizagem, no âmbito individual e coletivo. Para isso, utilizamos várias técnicas de pesquisa, como a observação sistemática, diário de campo, diário de memórias, questionário. Fundamentamos nossa pesquisa em Lacatze, Marconi, Robert N. Martins, para a estrutura dessa pesquisa, o método da estrutura. Em relação à legislação e a que serviram de base as atividades pedagógicas musicais, apoiamos na LDB, nos parâmetros curriculares nacionais e na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E Joel Barbosa. Sabemos hoje que as linguagens artísticas estão inseridas no componente Curricular Arte. À época, nos aprofundamos mais nos parâmetros curriculares nacionais, no Médio. O documento aborda um olhar mais amplo sobre as formas composicionais, cujo enfoque abrange a possibilidade de sonorias alternativas. Vocês vão ver mais à frente a performance dos alunos, em que eles misturam instrumentos convencionais e não convencionais. Atualmente, no Campo Senhor do Bom Fim, que eu trabalho esse caminho pedagógico, já há uma base maior na BNCC, que traz o conhecimento desenvolvido pelos alunos através da música, do teatro, da dança, das visuais e das artes integradas, que se mostram como meio de suas produções, refletam a união de ideias, as quais, de maneira criativa e estética, se desenrola o contexto interdisciplinar. Teremos outro vídeo mais à frente, em que os alunos fazem uma performance junto com a turma de teatro. A prática de conjunto musical, instrumental e vocal, precisa ter um olhar mais amplo em relação ao ensino e execução de instrumentos musicais. É notório que esse caminho de ensino de música por meio de instrumentos tem sido uma alternativa, um caminho que tem alcançado bastante resultados satisfatórios em relação ao desenvolvimento musical dos estudantes e para sua formação cidadã também. Com base em Swanwick, a Rosalena desenvolveu e idealizou essa abordagem pedagógica, que desenvolve, construa instrumentos, literatura, apreciação técnica, execução e criação. Nessa abordagem, atrelamos os estudos dos livros que abordam o ensino instrumental. Utilizamos essa abordagem platéica para trabalhar contrabaixo, violão, percussão, construindo instrumentos a materiais sonoros não convencionais. Para o violão, utilizamos o livro Técnica Progressiva para Iniciantes, da professora Ana Cristiana Torreira e Josemar Assis. Em relação ao contrabaixo, buscamos o livro de Adriano Gifoni, Música Brasileira para Contrabaixo, volume 2. Para o estudo das técnicas vocais, utilizamos o livro de Helena Coelho, Técnica Vocal para Coros. Para bateria e percussão, utilizamos o livro de Zequinha Galpão, que traz variados estudos de ritmos da música brasileira. A escola que fica situada no bairro de Piatã, em Salvador, pertence à Federação das Enduras do Estado da Bahia, a escola César de Almas Pessoa. Aqui uma foto da turma, falta gente aí, tinha mais integrantes, mas aí a foto da parte do grupo. Esse grupo é titulado Jazz, Grupo Experimental Sonoro. Aqui tem um trecho da performance deles, da música autoral, chamada Abapuru, em que eles misturam instrumentos convencionais e não convencionais. A turma era composta por alunos dos 3 anos do ensino médio, com a faixa etária de 15 a 18 anos. Era um grupo chamado Grupo Experimental Sonoro, porque era um grupo de pesquisa que se disponibilizava a estudar e a pesquisar novas possibilidades sonoras, para além dos instrumentos convencionais. A proposta era essa desse grupo. Fora possível trabalhar de vestir de materiais com eles, como bastão de madeira, baúdes, plásticos, gafas de vidro com água, jornal e corpo humano, tudo em uma perspectiva contemporânea. Como resultado, tivemos o conhecimento elementar da teoria musical, conhecemos um pouco sobre a história da música, leitura e apreciação da vida de obras de compositores, selecionados para o estudo, e a construção coletiva de um repertório. Foram praticadas técnicas de execução vocal-instrumental, percepção musical, criação de instrumentos e arranjos, durante o processo de construção do trabalho, autoestima, respeito, ajuda mútua, autonomia, trabalho em conjunto e confiança em apresentações para a comunidade escolar, foram sendo desenvolvidos naturalmente. Esses elementos foram de sua importância para o desenvolvimento das atividades, desde o seu início, o seu meio e a sua conclusão. Esses elementos de respeito mútuo e confiança entre si. Então, no projeto do mestrado, tivemos esses dois produtos, a construção de um plano de curso, pedagógico, um plano de curso, e a gravação de um DVD. O plano de curso, baseado no modelo de trindade, tinha os seguintes itens, identificação, apresentação, justificativa, veementa, competências, objetivos, conteúdos programáticos, perspectivas e metodológicas, recursos e referências. O DVD continha registros de ensaios e apresentações públicas realizados pelos alunos integrantes do grupo experimental sonoro, Jazz, da Escola César João Pessoa. O vídeo anterior pertence a esse DVD, e um próximo vídeo que veremos também faz parte desse DVD. Após a apresentação do plano de curso, que considerou as vivências, todos os envolvidos no processo, e as orientações do PCM, e a realização de várias atividades musicais, podemos constatar que os envolvidos tiveram resultados significativos quanto às suas competências educacionais desejadas. Consideramos que esse caminho pedagógico, a prática de conjunto aplicada a estudantes do ensino médio, é de grande importância, porque propõe possibilidades de construção de caminhos pedagógicos, pelos quais viabilizarão o fazer musical, como conhecimento em si, e a crença da contribuição da arte na inserção educacional e social de adolescentes que procuram novas formas de expressão e comunicação. Esse projeto ganhou uma nova bifurcação aqui no campus Bonfim do Ixbaiano. Logo após a minha defesa do mestrado profissional, eu fiz a seleção para o concurso do Ixbaiano e fui aprovado para o campus Bonfim e trouxe essa ideia para cá e já desenvolvo um trabalho semelhante logicamente, outro contexto, outros atores envolvidos, mas a ideia essencial continua da prática de conjunto, trazendo sempre novos elementos. muito obrigado, Dêcio, você está presente aqui conosco. Então, se alguém tiver perguntas, por favor, se manifestem. Eu acho que Fernando... Ele levantou a mão aqui. Não foi, Fernando? Fernando Jovem, você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, professora, a senhora me desculpa, foi problema aqui no meu computador mesmo. Está certo. O computador deu uma pirada que eu estou tentando responder. A senhora poderia botar o link novamente? Sim, eu vou botar de novo, sim. Algumas perguntas para Dêcio? Eu tenho uma pergunta. Dêcio, você pretende fazer uma abordagem, um manual para os professores com descrição das atividades detalhadas, desse método da prática de conjunto? Ligue o microfone, Dêcio. Olá a todos. Bom dia. Bom estar aqui com vocês. Sim, é uma possibilidade. Ainda não havia maturado muito bem esse caminho, mas eu ainda penso em explorar um pouco mais essa ideia, esse projeto aqui no Campos de Bom Fim para que ele ganhe novas roupagens, novos caminhos. Eu até já estou trabalhando em outra instituição também que já pretende aplicar esse projeto já em outro segmento, como na educação de jovens e adultos, por exemplo. Então, eu acredito que essa sugestão da professora pode ser um caminho também a ser pensado. Vou procurar desenvolver esse documento que possa ser disponibilizado aos professores como alternativa para o ensino de música no contexto em que eles estiverem. Muito obrigada, Dêcio. Eu agradeço a sua sugestão. Obrigada. Então, passaremos agora para a próxima apresentação, que o tempo está contra nós. Professora Liana Falcão Esteves está concluindo o mestrado e desenvolveu o trabalho sobre a aplicação da metodologia Williams e repertório musical nordestino no segmento de educação básica. Obrigada, Dêcio. De nada, professora. Até mais. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Liana. Eu sou orientanda da professora doutora Ekaterina Konopleva no mestrado profissional em educação musical da UFBA. Vou me apresentar um pouquinho e depois falar sobre o meu projeto de pesquisa. Bom, eu sou formada em pedagogia e licenciatura em música pela Universidade Federal da Bahia e atuo como professora em algumas escolas de Salvador, ensinando nas turmas de educação infantil a partir do grupo 2 até o segundo ano do ensino fundamental. Também sou sócia fundadora do grupo de educação musical chamado Tamborilar com mais quatro amigas de profissão que atua como escola itinerante. Bom, o meu projeto de pesquisa está relacionado com a minha prática como educadora musical na escola básica e tem como foco principal o trabalho em sala de aula utilizando o cancioneiro nordestino através de atividades pedagógicas baseadas nos princípios do educador Edgar Vines. O objetivo principal do meu trabalho é apresentar uma proposta de aplicação contextualizada dos princípios de Vines utilizando elementos musicais da cultura nordestina nas aulas de música das turmas de primeiro ano do ensino fundamental de escola pública. Escolhi essa série porque acredito que os elementos musicais encontrados nas canções, nas parlendas e nas brincadeiras contribuem para o processo de alfabetização e letramento fundamentais no primeiro ano do ensino fundamental. Quando criança, eu tive a oportunidade de conviver bastante com a minha avó paterna que nasceu em Botirama, interior da Bahia e me ensinou várias canções populares nordestinas. Quando cheguei na escola como professora de música convivendo com as crianças, pude perceber que as canções mais ouvidas e conhecidas por elas são de origem do sul e sudeste, raras são daqui do nordeste. Então, pensando nisso, considero esse trabalho de grande importância no resgate dessas canções nordestinas, nos ritmos, nas brincadeiras, para que não sejam esquecidas, mas passadas de geração em geração. Escolhi me basear nos princípios de Edgar Williams porque grande parte da minha formação musical se deu pelo método Willemith, através do Instituto de Educação Musical, o IEM, que é a escola de Carmen Metig e por experiência própria como professora de música na sala de aula de escola básica. Willemith dizia que os elementos da música se referem a três funções humanas. O ritmo é realizado pelas funções fisiológicas, a melodia pela sensibilidade afetiva e a harmonia pelas funções intelectuais. O educador também defendia o processo de ensino com o mínimo de teoria e o máximo de prática interiorizada, ou seja, a vivência natural, sensorial e afetiva da criança com a música. Para basear a minha pesquisa, utilizei a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a Declaração da Sociedade Internacional de Educação Musical, ISME, e obras de diversos educadores musicais, como Willemith, Carmen Metig Rocha, Hermelinda Paz, Lidia Ortélio, Lucilene Silva, entre vários outros. Como produto final da minha pesquisa, foi construído o plano de curso e o caderno de atividades que está em construção. O plano de curso para o componente curricular música na escola básica é dividido em 13 itens. Dentre eles, emenda, justificativa, competências, objetivos e conteúdos, avaliação, cronograma e vários outros. Na parte de competências, sinalizamos as capacidades a serem desenvolvidas pelos educandos, no campo do conhecimento, das habilidades e das atitudes. Todas elas foram articuladas aos norteamentos da BNCC. O caderno de atividades está sendo construído conforme o cronograma do plano de curso. Ele contém 34 aulas com duração de 50 minutos cada uma, ou seja, equivalente a um semestre do ano letivo. Cada plano de aula contém a descrição detalhada de cada atividade, acompanhado das orientações pedagógicas e as partituras musicais de 17 canções populares nordestinas, além das parlindas, trava-línguas, brincadeiras musicais e outros. A escolha da canção se relaciona com as atividades pedagógicas que se baseiam em princípios da metodologia de Wilhelms. O maior objetivo deste trabalho é preservar a identidade cultural do povo nordestino, oportunizar o conhecimento sobre a história, sobre a vivência do povo, assim como a sua própria identidade, através da vivência musical da criança. Espero que o trabalho possa instigar futuras pesquisas na área e contribua com o ensino de música na escola básica através de um material didático de apoio para os professores de música. Muito obrigada, agradeço a professora doutora Catarina Conopleva pelo convite e a todos vocês pela presença e atenção. Liana, você está aqui presente conosco? Eu sei que você estava na sua jornada pedagógica e assim... Ah, não, ela precisou sair, realmente, tá? Então, todas as perguntas, vocês podem escrever no chat e eu passo para a Liana para responder no grupo de vocês do mestrado. Ah, ela está aqui. Então, você pode responder perguntas se alguém estiver aqui? Perfeito, está certo. Então, pelo chat, é ok. Aham. eu sei que, Brasileira, você tinha algumas perguntas, eu acredito que foi ainda para o Dércio, se você quiser falar de novo, acho que o Dércio ainda está aqui também e se alguém gostaria de escrever algumas perguntas para a Liana no chat, ela pode responder também. Vou falar também. Pelo adiantado da hora, é melhor eu ir entrelaçar as perguntas às minhas falas, tá bom? Muito agradecido. Então, está certo. Liana, muito obrigada pela sua apresentação, muito organizada e em breve estaremos apreciando esse seu manual, né, esse material didático inédito e muito importante para a sua área. Obrigada, Liana. Mais algumas perguntas para a Liana? Então, vamos passar para a próxima apresentação. Professora Saori Santana Ribeiro, nossa mestranda atual, que apresenta a pesquisa em andamento sobre as atividades lúdicas na metodologia Suzuki. Saori. Saori Ribeiro, sou licenciada em Música pela Universidade Federal de Cedric, sou pós-graduada em Educação Musical, sou professora Suzuki, capacitada pela Associação do Instituto de Dias Américas e atualmente mestranda na Universidade Federal da Bahia. O violino, ele sempre fez parte de um lugar muito especial na minha vida. Ao longo da minha trajetória, fui instruída por diversos professores e observando a forma como muitos me ensinavam e como eu me sentia a partir daquilo, me fez suscitar uma, desde o início da graduação, uma forma mais interativa, participativa e lúdica de se ensinar um instrumento musical. Depois de conhecer e passar a aplicar a metodologia Suzuki para desenvolver a autoestima e confiança dos meus alunos, eu resolvi aplicar a metodologia em mim, também aliada às orientações preciosas do meu co-orientador doutor Alexandre Casado. Dessa forma, me senti mais segura para enfrentar os desafios e as entraves que surgem no caminho, não somente como professora, mas também como instrumentista. que surgem no caminho, menos Missão e asendo. Uau! Amém. Nós sabemos que o projeto do mestrado, ele não surge, ele não nasce no momento que o edital é aberto. Mas sim, o projeto suscita em nosso íntimo, muito antes de nos darmos conta da existência consciente dele. Sendo o mestrado, uma oportunidade de colocar em prática esse desejo. Com a orientação da minha querida orientadora doutora Catarina e através da co-participação do professor, mestre Volpega Ribeiro, professor de flota transversal Suzuki, estamos a construir o artigo Brincar como Recurso no Ensino de Instrumento Musical. O objetivo geral do nosso trabalho é investigar o impacto dos jogos e brincadeiras no Ensino e Aprendizagem de Instrumento Musical. Uma pergunta muito importante nos levou ao desenvolvimento do objetivo geral, que é o que leva o jogo e o brincar a serem significativos na relação do Ensino e Aprendizagem de Instrumento Musical? Nosso artigo, ele possui um perfil de público voltado para docentes da área da educação geral e da educação musical. Nele, buscamos sanar algumas lacunas que percebemos durante a nossa trajetória profissional, contribuindo também com o embasamento teórico do material didático que pretendemos produzir no mestrado profissional da Universidade Federal da Bahia. Nosso artigo se trata de uma pesquisa em ciências humanas, que vai observar os dados de maneira qualitativa. E o uso do método bibliográfico, ele foi escolhido, pois, de acordo com Severino, o pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos, facilitando, assim, a correlação entre diversos pensamentos e autores, segundo Gil, pois trata-se de uma metodologia que concebe ao pesquisador uma abrangência de fenômenos que podem ser observados, facilitando o diálogo entre vários tempos e autores. A estrutura do nosso trabalho estará pautada em cinco sessões. Sessão 1, uma revisão bibliográfica. Na sessão 2, faremos uma retrospectiva histórica. A criança e as abordagens educacionais. Na sessão 3, lúdico no processo de aprendizagem. Na sessão 4, o brincar no ensino de instrumento musical. E, por fim, nossas considerações finais. Irei me aprofundar em cada uma delas no decorrer do desenvolvimento. Dessa forma, no desenvolvimento, nós buscamos contextualizar o tema. Realizamos uma retrospectiva histórica, onde abordamos a construção social da criança, do conceito de infância e da transição do ensino tradicional para novas abordagens educacionais, criando um link com a terceira parte, onde elencaremos, onde elencamos, o caráter do lúdico, como ele é visto socialmente, as questões neurológicas envolvidas no processo de brincar e correlacionamos com os pensamentos de psicólogos e educadores sobre a importância do jogo no ensino-aprendizagem geral. Na quarta sessão, que ainda estamos a construir, abordaremos uma breve introdução sobre os métodos ativos e nos aprofundaremos no pensamento de Shines Suzuki sobre o lúdico e a sua correlação com o ensino de instrumento. Consideramos, com a construção desse trabalho, pretendemos responder de maneira explícita e detalhada a pergunta norteadora. O que leva o jogo e o brincar a serem significativos na relação de ensino-aprendizagem de um instrumento musical? E esperamos que o nosso artigo possa promover mais pesquisas futuras nas áreas da FINS. Neste sentido, o presente trabalho se apresenta também como instrumento auxiliar na fundamentação teórica do guia, através do estudo bibliográfico, a respeito do papel do lúdico e sua aplicação no ensino de instrumento. Quando iniciei a minha jornada para me capacitar como professora Suzuki, me enchi de ideias. Porém, quando eu voltei para a minha realidade e dando os meus primeiros passos como professora de violino, me senti muito insegura e não sabia aplicar tudo o que eu tinha visto nos cursos de capacitação. Possuía um desejo muito forte de que meus alunos pudessem ter uma relação positiva com o violino e queria realizar através do uso das brincadeiras. Posto que, desde o nosso nascimento, nós estamos em constante descoberta através da ludicidade. Nos movimentamos, experimentamos através da brincadeira, facilitando assim a percepção e criação do mundo ao nosso entorno. Mesmo nós, adultos, nós brincamos. Brincamos das mais diversas formas. Praticando uma atividade física que a gente gosta. Jogando tênis, jogando videogame, brincando de adedonha. Então, normalmente, a brincadeira está intrinsecamente relacionada ao relaxar e ao desenvolvimento de uma boa memória. Uma das minhas principais dificuldades era justamente quais atividades lúdicas e jogos eu poderia utilizar para fazer com que meu aluno alcançasse os objetivos propostos por cada peça. Através dessa angústia, comecei a pesquisar, realizar mais cursos e descrever todas as atividades que eu via outros professores Suzuki realizando. Mesmo encontrando muito material didático que contém diversas atividades para musicalização infantil, em minha pesquisa, não me deparei com nenhum material direcionado para atividades lúdicas para o violino e para a viola. A ideia é que o guia possa compilar um conjunto de atividades lúdicas direcionadas para serem utilizadas no volume 1 do método Suzuki, contendo a descrição detalhada de cada jogo, com faixa etária, com os objetivos da utilização dessa prática, em quais músicas nós podemos utilizar, em quais nós podemos adaptar, assim como sugestões de adaptação para os próprios jogos, as próprias atividades, através de adaptação de materiais ou através de adaptações rítmicas. Temos a pretensão também de que cada atividade tenha o seu QR Code para redirecionar o professor ao YouTube e assim ele poderá ver a atividade sendo realizada na prática. Dessa forma, o guia tem o intuito de servir como um norte para facilitar o dia a dia e o planejamento dos professores Suzuki de violino e viola, para um ensino muito mais divertido e significativo. Sim. E agora? Não. E agora? Sim. E se eu vou apontar para cima? Não. Muito bom! Vamos fazer com o arco? Continua com o arco. Continua com o arco. Você lembra que o nosso arco, a gente deixa o dedo minguinho redondo, né? Agora eu estou certa. Né? O dedo minguinho a gente deixa redondinho. Veja como ele fica bem. Os dois do meio ficam presos, né? E esse fica separado com o nosso polegar embaixo, não é? Você lembra do nosso coelho? Sim. Redondinho, né? Isso. Então, eu vou fazer algumas delas. Se eu fizer errado, se eu segurar assim, você vai apitar? Para o contrário, para o contrário, para o contrário. Isso! Mas se eu fizer assim, você vai apitar? Não! Aí você não apita. Aí você não apita. Vamos lá, vamos lá. Prestando bastante atenção. Vamos começar. Embaralhei, embaralhei, embaralhei. Embaralhei, 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 embaralhei. Estou certo, estou errada. Perfeito! Embaralhei, embaralhei, embaralhei. Ui! Embaralhei, embaralhei, embaralhei. Mais forte. Muito bem! Embaralhei, embaralhei, embaralhei. Embaralhei, embaralhei. Embaralhei na tocha de belita. E agora? Sim! Bem, eu vou jogar a bola e a gente não pode deixar a bola aí, certo? Aí. Pois é. Se vocês duas derrubarem, é ponto meu. Se eu derrubar, é ponto de vocês. Está certo? Vocês são uma dupla. Vamos ganhar dela. Vamos ganhar, será? E não pode tirar o menino da bolinha, certo? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Bora, Marisa! Eu estou... Ah! Bora, Marisa! Ah! Nós podemos aprender de maneira muito eficaz brincando. Obrigada, Sauri. Algumas perguntas para a nossa educadora? Quase formada. Minha pesquisa em andamento, mas está bem adiantada já. Se não tiver perguntas, eu tenho. Brasiliana, você teria alguma pergunta, talvez? Ok, Sauri. Então, a minha pergunta. Na sua prática como musicista, como violinista, de que forma você vai aplicar os conhecimentos que você agora está adquirindo por meio de uma vasta leitura bibliográfica, da pesquisa bibliográfica, e conhecendo vários professores que também trabalham com metodologia Suzuki, de vários cantos do Brasil, você está tentando entrevistar e verificar essas possibilidades. Para você, como profissional de violino, como isso impacta a sua trajetória? Primeiramente, professora, gostaria de agradecer o convite. É muito estranho a gente se assistir falando, mas passou, passou já. Bom, na verdade, eu acredito que todos nós aqui no mestrado, quando nós estamos envolto fazendo a nossa pesquisa, a nossa pesquisa tem muito também da nossa própria personalidade sendo colocada ali dentro daquele trabalho. Como eu mencionei, a pesquisa de mestrado antecede até mesmo a nossa entrada do mestrado, porque é algo que suscita a gente nessa mudança. Como eu vim do ensino tradicional, e esse ensino tradicional, não sei vocês, mas me deixou algumas lacunas, né? Algumas questões de ansiedade, de medo de tocar, e com o conhecimento da metodologia Suzuki, eu não queria que fosse casa de ferreira e espeto de pau, que nem aquele ditado, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, eu passei a aplicar a metodologia Suzuki, que eu aplico aos meus alunos, na minha vida como violinista profissional, violinista da Orquestra Fônica de Sergipe. Então, eu tenho aplicado a metodologia Suzuki nos meus estudos de violino. Claro que eu não vou lá brincar sozinha, fique bem claro, não dá para fazer isso sozinha, mas a paciência, a dedicação, o pensamento de que música não é um sofrimento, como muitas vezes é colocado, é posto para a gente no ensino tradicional de instrumento. Então, tudo isso tem sido muito significativo, e ver o trabalho de outros professores e fazer leituras maravilhosas tem contribuído bastante, não só como professora, mas também como violinista profissional. Muito obrigada. Mais algumas perguntas? Se não eu... Tá. Então, por conta do tempo, vocês que estão convivendo com o Saurio, no mestrado ainda, então, talvez algumas perguntas surgem posteriormente, e o Saurio estará disponível para responder. Estará disponível para responder. Agora, última apresentação, de uma convidada nossa, Débora Lima, que é a última apresentação dessas pesquisas do PPG-Prom, e depois nós vamos ter uma palavra final, concluindo o seminário de professora brasileira, da Universidade Federal de Maranhão, e eu gostaria ainda, tem um minutinho, dois minutinhos, para aplicar a nossa dinâmica no final. Então, a professora Débora, ela foi orientada da professora, doutora Diana Santiago, e comigo fez uma disciplina de estudos especiais sobre métodos de ensino, e sua pesquisa condiz com o tema do nosso seminário, tratando de um método autoral do ensino de piano em grupo. Olá, eu me chamo Débora Mar, Olá, eu me chamo Débora Mar, com cúmulo mestrado em 2019, e orientadora foi a professora, doutora Diana Santiago, professora que eu tenho um carinho muito especial, e agradecimento, todo o apoio que eu recebi e recebo, e estou passando aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência de pesquisa. Desde pequena, eu convive com a música, minha família é evangélica, cristã, então, nas classes em petis, a gente tem louvores, todas as idades, né, até os adultos, a adoração pregregacional, e a música sempre fez parte da minha vida. Minha avó, pianista, meu tio sobe violão, meu pai canta, outros amigos, pessoas da convivência do dia a dia mesmo, também vivenciavam isso, uma música muito próxima, e aí eu comecei a estudar piano, eu ia fazer sete anos, quando eu comecei a estudar instrumento, pela influência de uma tia, e me apaixonei. Conforme eu fui crescendo, eu vi que a educação também era algo que gostava muito, e resolvi estudar para ensinar também, aprender e ensinar, porque é um processo de troca. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho agora, de como foi a minha pesquisa, o tema, o porquê, qual foi o objetivo, deixa eu compartilhar com vocês aqui um pouquinho. O título da minha pesquisa ficou como uma proposta de atividade para desenvolvimento cognitivo musical de crianças de 10 a 12 anos. A ideia de crianças de 10 a 12 anos é porque eu já trabalhava numa escola e já dava aula para essa faixa etária. E eu acho que é importante que a gente consiga, desde que eles são pequenos, mostrar todas as possibilidades. E o estudo do piano em grupo era uma possibilidade que a gente explorava, a gente utilizava na escola. Mas ao mesmo tempo que eu achava interessante, eu sentia falta de um material didático específico, que pudesse desenvolver habilidades musicais do piano em grupo. material para piano individual tinha bastante, mas piano em grupo eu comecei a pesquisar e realmente eu senti falta desse material. Então, eu tive a ideia de tentar buscar e desenvolver algo, alguma atividade, algum material didático que pudesse ajudar nesse processo. Realmente foi de partir de uma necessidade pessoal, minha, mas eu espero que realmente tenha ajudado, após a minha pesquisa, meu estudo, outras pessoas que também trabalham com essa metodologia do ensino de piano em grupo. Eu cursei a graduação de instrumento e depois eu fiz licenciatura, que eu achava que estava tudo muito unido, né? Eu sei que a gente pode ser instrumentista, tocar em eventos, como eu também costumo tocar às vezes, mas eu gosto muito de ensinar e eu decidi que eu ia enveredar por este caminho. E minha pesquisa foi específica sobre grupos, porque eu trabalhei na oficina de piano da Ufiba durante 10 anos. Era um instrumento piano em grupo. A gente usava teclados, teclados, pianos elétricos, mas era em grupo. O imite também, que é uma iniciação musical através dos instrumentos de tecla, em grupo. Então, isso foi criando em mim um interesse maior em pesquisar. Apesar de trabalhar com corais em escolas regulares, de dar aula de teoria, aula de piano individual, aulas particulares em cursos livres, eu realmente me interessei e percebi a necessidade de aprofundar mais o meu estudo nesse tema, já que era algo que eu gostava bastante. Aqui eu compartilhei com vocês algumas das práticas supervisionadas que eu desenvolvi durante a pesquisa, que era com coral da Escola Adventista de Tapajipe, onde eu trabalho até hoje, instrumento em grupo no Colégio Adventista de Salvador, que é o Musicais, uma escola de música que existia na época, e aula de instrumento individual também. Qual seria o objetivo geral da minha pesquisa? Elaborar atividades didáticas que contribuíssem para o desenvolvimento cognitivo desses alunos que eu já estava dando aula para eles. Então, eles já eram musicalizados, eles já tinham uma noção de leitura, eles já conheciam andamentos, compassos, mas eu queria ver como seria ensinar piano em grupo para essas crianças. Esse era o meu objetivo geral. E qual seria o objetivo, os objetivos específicos? Analisar o desenvolvimento cognitivo musical deles. Toda aula, quando terminava, eu fazia um relatório sobre o que tinha acontecido durante a aula, o que foi bom, o que poderia ser melhorado, como as crianças se saíram com as atividades propostas. E eu conversava muito sobre as vantagens e desvantagens do ensino através de piano em grupo. Então, eles davam a opinião deles, o olhar deles como educandos, e eu, como educadora, tentava analisar essas vantagens e desvantagens. E, então, elaborar atividades didáticas que pudessem contribuir. Fiz toda uma pesquisa de contextualização histórica do piano em grupo, e vou falar só por alto para vocês, mas muitos autores defendem as vantagens do ensino instrumental em grupo. Sua Nui, que comenta, sei que eu gostaria de ler do jeitinho que está mesmo na situação. Fazer música em grupo nos dá infinitas possibilidades para aumentar nosso leque de experiências, incluindo aí o julgamento crítico da execução dos outros e a sensação de se apresentar em público. A música não é somente executada em um contexto social, mas é também aprendida e compreendida no mesmo contexto. Então, além de aprender a execução do instrumento, você tem a possibilidade de estar se apresentando para o colega da sala, de compartilhar aquele momento, de aprender com a experiência do outro. Isso realmente é muito importante. Segundo o relato de Gonçalves, A prática do piano em grupo começou no século, na década do século XIX, na Inglaterra, seguindo para os Estados Unidos. E no Brasil, nós temos poucos relatos, mas o que encontramos diz que foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a primeira universidade que começou a aplicar a metodologia do ensino de piano em grupo. No Rio de Janeiro, com a professora pesquisadora Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves, em 77. E aqui, na Bahia, no ano de 78, a professora Maria da Graça Machado Santos aplicou esse mesmo método no curso básico da Escola de Música. E em 88, a professora Aldo Oliveira criou o curso de iniciação musical, aquele que eu falei que eu trabalhei durante um tempo, com a introdução ao teclado, né? Que a gente conhece pela sigla Imit, que também aplicava e desenvolvia o ensino em grupo. Em 89, na gestão do professor Paulo Lima, como diretor da Escola de Música, foi iniciado o ensino de piano em grupo de maneira experimental. Não só nos cursos básicos, mas começaram a ser... Tivemos propostas, né? Serem testados, digamos assim, o ensino do piano em grupo de maneira experimental. Em 89, a professora Diana Santiago implementou as oficinas de piano, nessas eu trabalhei durante 10 anos, que foram ministradas em turmas de 4 a 6 alunos, utilizando teclados e pianos elétricos. A gente tinha um piano acústico na sala, o aluno fazia um revezamento, mostrava a lição para a gente ali, mas o processo todo era feito com teclados e pianos elétricos. Dentro dessa contextualização histórica, eu queria falar um pouquinho para vocês. O instrumento suplementar da Ufiba, no ano 2019, que foi quando eu estava elaborando essa pesquisa, ele estava utilizando esse livro, Piano em Grupo, não tem o nome do autor direitinho, e esse foi o único livro que eu encontrei com partituras realmente material elaborado para piano em grupo. Isso só reforçou a minha ideia de realmente construir um material que pudesse auxiliar nesse processo. Eu já falei um pouquinho sobre isso, eu formei turmas numa escola de música, onde eu trabalhava com alunos de 10 a 12 anos, e duplas também. As duplas tiveram um pouquinho de diferença, não eram só crianças, eu tinha pré-adolescentes e também adultos nessa experiência, nesse projeto. E nós executamos atividades didáticas, já existentes e composições criadas especificamente para essa metodologia do piano em grupo. Era na escola de música, o perfil das turmas eu já passei para vocês, o material didático a gente usava o que tinha para instrumento individual, e eu fui criando, eu falar um pouquinho dessa criação, realmente foi uma coisa que me deixou assustada, porque eu não tinha muita experiência na questão da composição, então eu fui elaborando atividades piano 1, 2, 3 e 4, de acordo com o nível dos alunos que eu tinha na sala, então eu elaborei coisas com nível bem iniciante, médio e um pouco mais avançado para as duplas, que eram pré-adolescentes e adultos. Então, o meu produto final foi justamente esse processo de composição. Aqui está a foto de uma das turminhas, a gente tem também aqui as duplas, que já são pré-adolescentes e um adulto. Aqui foi no nosso recital de encerramento do ano, a apresentação deles. E o produto final, que foi esse processo de composição que eu falei para vocês, o que eu procurei observar? O nível dos alunos, porque não adiantava eu criar um material que não pudesse ser utilizado por eles. Então, de acordo com o nível das duplas e das turmas, eu criei um material, as tonalidades estudadas por cada turminha também, eu procurei observar quais as escalas que eles já conhecem, teoricamente falando, eles já sabem qual é o sustenido, qual é o bemol que faz parte, e dentro dessas tonalidades eu procurei escrever. O estudo em casa era algo que complicava um pouquinho, porque nem todos eles tinham instrumentos musicais. Então, eles chegavam para a aula às vezes e queriam praticar, só que ali já tinham os outros colegas que tinham praticado. Isso foi um ponto que a gente teve que conversar bastante a respeito. E eu fui anotando as dificuldades e facilidades nesse processo de aprendizagem, que concluiu com um livro, Estudos Práticos para o Piano em Grupo. O livro ainda não está disponível, a pandemia começou, entendi um pouco aí da sequência, mas eu tenho ideia de publicar e disponibilizar para que ele possa ajudar outros educadores nesse processo de ensino do piano em grupo. Aqui eu tenho para vocês darem uma olhadinha numa das composições. Isso é a primeira composição para quatro pianos, um nível bem iniciante. Vocês estão vendo que as figuras são simples, uma sequência de notas, ascendente, descendente. E essa foi a primeira, e nós temos outras, elas vão crescendo, avançando em nível, de acordo com o que eu tinha de alunos durante a minha experiência, durante a minha pesquisa. Eu vou tocar para vocês um pouquinho, para vocês ouvirem como ficou uma das aulas. Um, dois. Faltou uma aluninha, mas a gente fez... Temos um exemplo da composição para duplas, que já eram alunos um pouco mais avançados. Vocês veem que a forma da escrita, a estrutura da escrita é um pouquinho mais elaborada, no piano dois, principalmente. Eu tinha um pré-adolescente no piano um e um adulto no piano dois. Então, eu explorei essa possibilidade. Durante as aulas, eu fazia essa avaliação diagnóstica, que é a caracterização da turma, desde o começo, para realmente avaliar o que seria possível fazer. Todo final de aula observava o conteúdo ensinado, que podia ser melhorado, que podia ter saído um pouquinho diferente, como eu poderia contribuir nesse processo. E no final de cada semestre, eu relatei o desempenho dos alunos, e isso foi enviado para os pais também, tudo foi compartilhado com os responsáveis. Apesar do ensino do piano em grupo ter sido iniciado na Inglaterra, como a gente falou anteriormente, ele teve grande desenvolvimento nos Estados Unidos. E muitos aspectos positivos proporcionados por esse método de ensino influenciaram a expansão, inclusive aqui para o Brasil. E as composições que foram um desafio para mim realmente foram muito satisfatórias, porque foi algo que eu enfrentei e que me trouxe uma alegria. E a principal vitória que eu posso dizer com essa pesquisa foi perceber que a gente pode sim ensinar em grupo, que a gente pode oportunizar outras pessoas a terem a experiência de compartilhar a música com um amigo. E aquele coleguinha que não estava treinando muito acaba se motivando para treinar porque ele vai chegar e tem que tocar com outras pessoas no mesmo momento. Ele não quer ficar, a música não saiu porque eu não treinei a minha parte. Isso motiva. O aluno que é tímido, ele trabalha essa questão da timidez porque ele sabe que ele vai estar em contato com outros alunos todas as aulas. E realmente isso foi muito positivo, a experiência com eles, a experiência de escrever e apesar da maioria ter relatado quando eu perguntei que preferia tocar sozinho, eu entendi que a preocupação era baseada justamente pela falta do estudo. O estudo é preciso tanto em grupo quanto individualmente. Não tem outra opção. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa estudar. E quando eu perguntei para eles, vocês preferiram estudar em grupo ou estudar individualmente? A maior parte deles respondem individualmente. E eu perguntava, mas por quê? Ah, porque se eu errar, meu colega não vai ver. Se eu me atrapalhar em alguma coisa, eles não vão ficar vendo. Então, é o medo da exposição, né? Foi o medo de se expor. Mas isso serviu também de motivação para que eles se dedicassem e estudassem mais. Eu acredito que tem um campo enorme ainda que eu posso estar explorando e buscando conhecer mais em relação ao estudo do piano em grupo. E tenho interesse em fazer isso, sim. Mas aqui eu queria apenas compartilhar com vocês um pouquinho. E logo, logo, quando o livro estiver disponível, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada em todas as composições, o trabalho está postado no repositório da universidade, à disposição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês aqui nesse seminário. Olá. Agradecemos a Débora. Ela está hoje trabalhando também na escola. Débora, por acaso você conseguiu chegar aqui? Está aqui conosco? Acho que não, porque ela avisou. Então, qualquer pergunta, dúvida, podemos anotar e passar para a Débora depois para responder no momento oportuno no grupo de WhatsApp de vocês. Então, meus queridos, chegamos ao final do nosso seminário. Eu passo a palavra agora para a professora convidada, que o nome dela foi várias vezes já mencionada hoje durante o seminário. Professora brasileira, professora doutora brasileira Gautial Pinto Trindade, da Universidade Federal da Maranhão. Também colaboradora querida do nosso projeto, que vai falar sobre, que é criadora de uma abordagem atoral, que ela tem aqui na área de Educação Musical Especial. Eu pedi ela falar um pouquinho dessa abordagem e algumas outras coisas que ela quiser acrescentar. Depois da fala de professora brasileira, vamos para a página que nós falamos no início do seminário. e vamos dar uma rápida olhada, uma rápida análise nos comentários que vocês deixaram lá nessa página, cartões de vocês com auto-apresentações e respostas das perguntas, para abriremos uma breve, breve discussão. Então, professora brasileira, a palavra é sua. Microfone, brasileira. Perdão, meu computador aqui travou. Bom dia, professora e Caterina, mais uma vez. Bom dia a todos e a todas. Fiquei muito contente com tudo o que eu vi, desde as falas referentes à performance, quanto às falas referentes à educação. Não vou apresentar o que eu queria fazer, porque era tudo direcionado de uma forma muito isolada, mas eu vou pontuar o que eu considero mais importante. Também quero apresentar a vocês, a Isabelle, Isabelle Ferreira, que foi minha aluna, hoje é minha colega no curso de psicomotricidade, e hoje faz parte do meu projeto de pesquisa, música na educação e na saúde, que a professora Caterina também é colaboradora. Eu penso... Boa tarde. Bom dia, Isabelle. Muito agradecida pela presença. Bom dia. Bom, eu quero perguntar logo para parabenizar a professora Caterina pela venda. Bom, eu acho que eu só tenho 10 minutos, não é, professora? Só para eu saber exatamente o que fazer. Fique à vontade, brasileira. Então, o que é que eu posso dizer para vocês que eu acho que no momento agora é qual é a minha contribuição? Então, brasileira, Gautichal Pinto Trindade, eu sou do interior, da Bahia, tenho 63 anos, e eu trago comigo toda essa vivência. Então, eu venho pensando assim, todos esses trabalhos que vocês estão buscando, as lacunas que estão fechando, eu estou tentando se fechar, as incompletudes da gente, e tudo isso, eu fico pensando, e se essa criança tivesse uma educação musical coerente, e se essa criança tivesse uma formação de educação musical na educação básica, como seria hoje, seus trabalhos de mestrado, tá? Então, se estão no momento, de forma bastante significativa, imagina se tivesse a formação. Aí eu remoto a minha época no interior, e esse meu resultado como professora, eu me esperei na minha avó, que era diretora. Minha avó era uma diretora, bastante consciente do seu papel, e do papel de formação, de formar o ser, né? De colaborar para a formação do novo ser. Também eu me remoto a, eu relembro, as minhas aulas de música, foram poucas, mas aulas de música na educação musical, na minha escola, lá em livramento de Nossa Senhora, com a professora Terezinha Tanajura. Era educação, era só teoria, mas como foi importante? Da mesma forma, eu relembro do professor Padre Daniel, que me deu aula de teclado na igreja, em Nossa Senhora de Livramento. Então, essa formação, essa junção dessas pessoas, é o resultado profissional que eu tenho. Da mesma forma, a influência que eu tive em Salvador, que eu fui aluna da escola de música do nosso, do meu querido primo, Lindenberg Cardoso. Outros músicos da minha cidade também colaboraram muito com essa minha consciência do que é ser músico, e futuramente do que é ser professor. O maestro e Saúl Pinto, Bonestes também, então várias pessoas. E aí, eu fico me perguntando, e se eu tivesse música na escola, de uma maneira mais coesa e interligada em termos das atividades, tá? E as minhas vivências na cidade, as vivências musicais de banda, e as minhas, de fanfarra na escola, de bandas, mas me marcou muito uma influência na terra dos meus avós, que era Rio de Contas, era o grupo da chegada. Era, era senhores, né, que chegaram a uma comunidade, que chegava para as festas se apresentando, e vinha de jegue, e trazia, cantava o diferente, e tocava instrumentos diferentes, que eram seus instrumentos, feitos por esta comunidade. Bom, então tudo isso ficou marcado na minha cabeça, por outro, na minha mente. Por outro lado, eu me lembro bastante do nosso colega, de um possível colega meu, mas não cegou a ser colega meu. Ele só ficava na janela todas as vezes que eu ia para o colégio João Vilas Boas. E essa pessoa, a irmã dele era minha colega, mas ele não, porque ele era cego. Também marcou a minha mente e minhas atitudes, que ao longo dos dez minutos eu vou falar. Então, continuando, eu vim para Salvador, fiz meu colégio em livramento, vim para Salvador. Aqui em Salvador, Lindenberg, Smetak, Vidmer, todo aquele pessoal, Pinduones, enfim. Eu me deslumbrei com um outro cenário. Smetak me fez lembrar a chegada, construção de instrumentos. E fui indo, fui indo, fui indo, terminei meu mestrado, fazendo, meu mestrado não, fazendo minha graduação, fazendo instrumentos, porque eu já gostava de fazer materiais, vários objetos, com objetos reaproveitáveis. Isso era uma prática que eu desenvolvia com a influência do meu amigo Zofi, Brasil, lá de livramento. Então, todas essas vivências eu comecei a desenvolver. Formada no curso de licenciatura em música, eu fui trabalhar no colégio. que não tinha instrumentos. Depois que eu passei uma temporada na orquestra sinfônica, pela fundação, eu fui trabalhar na fundação em iniciação musical, que não tinha instrumentos. E não tinha dinheiro para comprar instrumentos. E com isso, eu fui desenvolvendo a prática da construção de instrumentos. E nesse momento, já mais solidificado, a construção de instrumentos, o conceito de literatura, a teoria e apresentações, tanto na escola como na fundação cultural, eu fui sistematizando meu fazer musical. Só que eu já estava no mestrado. E no mestrado, com toda aquela, aquele, aquelas maravilhas, novas maravilhas trazidas por Aldo Oliveira, pelo seu esposo também, veja, Maria, Víde, Merriopo e tantos outros, Maria das Graças, voltando, retornando seus mestrados, seus doutorados, eu me deparei depois com o Pete Swanwick. E com o Swanwick eu conheci a abordagem dele. Quando eu conheci a abordagem dele, eu me identifiquei logo. Só que faltava a atividade de construção de instrumentos que eu não abria, não. E aí eu juntei o pensamento dele de maneira mais formal com o meu. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o meu slide? Sim, sim, sim. Eu não estou conseguindo, eu botei F5, mas, ah, agora. Então, já neste outro momento, eu pensei, a abordagem de ensino, eu só pensei o Clatec. O Clatec tem performance, né? E o Clatec também contempla a diversidade cultural. Aliás, tudo começou com a diversidade, com outro tipo de música, de um grupo étnico. Sem contar os outros grupos étnicos que eu via, que eu ouvia, que eu assistia, em Livramento e em Rio de Contas. Mas continuando, né? Então, eu vou falar muito rápido, que eu já tenho uma outra coisa, que eu estou construindo outra informação enquanto vocês estavam falando. Eu denominei a abordagem de educação musical Clatec, baseado em Swanwick, como já disse. Mas eu me apoderei muito, refletindo sobre a educação do século, futuro, futura educação do século XXI, que foi construída toda nos 10 anos do século, nos últimos 10 anos do século XX, eu me deparei com muitos documentos, não só ligados à ISME, como à música, como ligados ao contexto social. Então, veio a Declaração da Educação para Todos, em 1990, a Declaração de Sala Márcia, em 1994, que é para as pessoas excluídas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. E hoje eu vejo esse leque todo que se abre para a educação, para outras culturas, teve uma grande influência com a aprovação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Também, envolvendo com os encontros da ISME, FLABEM e ABEM, tudo isso fez com que eu abrisse, criasse caminhos, mas que contemplasse várias atividades, como eu sempre entendi, mas que eu entendia, mas que também contemplasse de maneira, à luz do que a Unesco estava pedindo, do que a nossa educação brasileira estava pedindo, do que o mundo estava solicitando, essas mudanças que hoje a gente está vendo de forma mais enfática. Em nível nacional, eu me apoio muito na BEM, desculpa, é importante eu mencionar a ISME e o FLABEM, porque o FLABEM mostra, apoia-se na educação, apoia o professor da educação, mostrando a nossa, como é que se diz, o perfil latino-americano. Olha aí, perfil universal, perfil latino-americano e perfil nacional, regional, enfim. Vem a educação, a BEM, a educação nacional, a BEM, e todos esses documentos que vocês mencionaram, referencial curricular da educação infantil, PCN do ensino fundamental e do ensino médio, e mais recentemente, a BNCC. E aí eu venho também com as diretrizes ligadas à educação especial, que ao meu ver, em momento algum, muitas vezes, as pessoas não tocam ou não se tocam, que é importante também mencionar a educação para todos, também neste sentido. Bom, durante o meu mestrado, eu trabalhei, eu sabia o que eu queria, que era a minha abordagem, mas eu estudei todos os métodos mais comumente, mais reconhecidos, não só internacionais, como nacionais. E fazendo uma, tendo uma bolsa de seis meses na Espanha, eu também vivenciei outras versões dos métodos que a gente conhece aqui, de forma mais próxima aos autores, porque eles vivenciaram, a exemplo da Montessori, que a gente não considera como método musical, mas na Espanha se considera como método musical bastante relevante, bastante significativo. E também nos caminhos da psicologia da educação, e mais especificamente falando, nas inteligências múltiplas. Cheguei até a participar de um evento nos Estados Unidos, com Gardner, falando das inteligências múltiplas. E sempre eu penso, educação musical, várias atividades para contemplar uma formação mais ampla. E aí eu mostro para vocês rapidinho, eu não vou me deter sobre as atividades, que pelo próprio nome disso, vocês já sabem, né? Então eu coloquei este símbolo, essa estrela que muita gente conhece, e muitos estudiosos apontam essa estrela para exemplificar alguma atividade entrelaçada. Então aqui no caso, o triângulo, o primeiro triângulo, tem a ver com as atividades musicais, diretamente ligadas à música. E o outro triângulo, no caso aqui, atividade de apreciação, atividade de apreciação, de criação musical, e esse violeta de execução, que é a síntese de tudo. Inclusive a execução fica no ponto superior, enquanto aqui embaixo a técnica fica no ponto inferior. A técnica que é construção de instrumentos, é literatura e técnica, né? Então esse triângulo inferior, que é o que dá suporte ao triângulo superior. Então tem a construção de instrumentos, é importante mencionar aqui, referenciar os instrumentos e materiais de idade musicais, e cênicos, durante o processo de aprendizagens musicais, agora no caminho nas tidiques, da tecnologia, da comunicação e da informação. Também eu estou, no meu pós-doutorado, eu já estou estruturando o caminho para construir materiais didáticos para o ensino de música, na perspectiva especial e inclusiva. Aqui, no caso, eu conceituo essa atividade, né? E conceituar também nessa atividade de construção de instrumentos, os educandos conceituam os instrumentos musicais, quanto à sua origem, forma, sonoridade, pesquisa, cria e define sons corporais, da natureza, dos objetos, pesquisa, conhece, desenha, cria, adapta e constrói instrumentos, constrói e adapta materiais de idade, músicos e cênicos musicais. Então são várias atividades possíveis de serem trabalhadas na atividade que nós denominamos de construção de instrumentos. A literatura está relacionada às referências literárias de música e sobre música. Eu não vou falar sobre isso, mas, porque todos nós já sabemos, mas, por causa do Swanwick, mas só vou apontar, leia e escrever os sinais gráficos musicais, as cifras e notações musicais. E aqui eu boto musicografia convencional em tinta ou em negro, em braile contemporânea e alternativa. Ler, pesquisar, verbalizar, analisar e fazer relatos sintéticos sobre o período, os gêneros, as estruturas e etc. Na atividade de apreciação, apreciar de forma, utilizando todas as percepções, as percepções sensoriais. Então não é só apreciar ouvindo, é apreciar vendo, apreciar tocando, tocando no instrumento, manulando o instrumento. Então tem várias formas de apreciação musical. Aliás, a apreciação, segundo Maria Montessori, o apreciar, o ouvir, é o primeiro caminho para qualquer atividade significativa. Aliás, aqui no caso, foi percebendo o som diferente do grupo, chegada, que eu, e não só o som, mas observando o vestimenta, observando os instrumentos, observando a maneira que ele cantava, a letra, tudo diferente, que eu chamei atenção, que eu fiquei mais atenta para outros grupos musicais, não só do Brasil, da Bahia do Brasil, como também do mundo. Essa técnica aqui está ligada à técnica não só instrumental, mas vocal e corporal. Então, primeiro, do corpo, voz e o instrumento. E a criação musical. Lembre-se que eu falei de construção. Então, nesta criação musical, também envolve a criação musical utilizando a voz, o corpo e os instrumentos construídos. Então, não é só fazer uma música e pensar na melodia e na harmonia, mas também na várias sonoridades. Aliás, eu estudando flauta doce, eu percebi que eu estava muito limitada, então, eu precisava desenvolver o lado percussivo. Então, quando a gente trabalha a construção de instrumentos e trabalha os instrumentos construídos ou variados outros instrumentos, a gente vai tendo uma visão de música mais abrangente. E para ir para terminar, no caso, a execução. Por que a execução? A execução musical, eu considero a última etapa que é a somatória de todas elas. Embora, eu não, eu não posso dizer que tem que ser primeiro isso, depois isso, depois isso. Não, nada disso. mas a execução é sempre a soma do que já foi feito. Então, no ato da performance, é onde a pessoa percebe o que foi construído, o que foi estudado, o que foi criado e agora o que está sendo exibido. Então, finalizando, as atividades plateias que devem ser mistradas de formas combinadas, abertas, flexíveis, inclusivas, progressivas e em constante processo de adaptação. Da mesma forma, deve fazer conexões com as linguagens da área de arte, música, teatro, dança, artes visuais, assim por diante, com as áreas dos conhecimentos. Por exemplo, na parte de literatura, muitas vezes vou precisar da geografia, muitas vezes vou precisar de contextos históricos de modo geral para poder situar um determinado comportamento, uma determinada música de um determinado país ou de uma determinada época. E com os caminhos da tecnologia, da informação e da comunicação, não se esquecendo da tecnologia assistiva. Aí, no caso, eu sempre pensando nas pessoas que apresentam deficiência. Em especial aqui, eu penso muito na pessoa com deficiência visual, ou cego ou baixa visão, mas, em geral, todas as deficiências. Aconselhamos também que as atividades com a TEC devem ser trabalhadas em um período correspondente a duas ou três aulas, não excedendo a três atividades por aula. Não é para fazer tudo, todas as seis atividades no mesmo dia, não é assim. Para se promover o ensino de música no contexto da educação contemporânea, é necessário trabalhar variadas atividades de forma integrada, interrelacionadas, de forma gradativa, né? A bondagem da educação musical plateque é um dos exemplos viáveis dessa promoção, desde que atenda as orientações norteadores da educação geral. Hoje, a educação norteada pela base nacional comum curricular, entre outros documentos. Então, continuando, no contexto da educação especial inclusiva, que a gente inclusive tem que refletir, porque a gente não encontra todo mundo no mesmo nível, todos os educantes no mesmo nível, e a gente vai encontrar muitas pessoas com diferentes pessoas atípicas, e que a gente vai ter que trabalhar, promover mudanças significativas desses meninos. Então, o educador deve estar sempre atento no sentido de promover caminhos musicais alternativos, fazendo relações diversas, contextualizações, sempre na perspectiva interdisciplinar com a arte e ou com outras áreas do conhecimento, explorando os recursos tecnológicos. Acima de tudo, o educador deve promover a adaptação a criação e construção de materiais didáticos alternativos que possam ser explorados de variadas formas, sátil, auditivo, visual, olfativo, gustativo, sinestésico e kinestésico. Oportunamente, a gente pode falar isso, que foi, aliás, foi uma experiência minha já no meu doutorado em educação. São esses materiais que irão contribuir significativamente para a construção de uma imagem mental da música e sobre música representada por gestos, toques, sons, silêncios, sinais e símbolos. Eu não vou me expandir demais. Eu já vou aqui entrando no outro material que eu acho que vocês têm aqui. Eu vou ampliar um pouco. Estou correndo. me tocou bastante, foi aí que eu me lembrei de trazer à tona isso, como eu me tornei professor. Eu peguei essa questão do professor, do primeiro professor, esqueci o nome, como é o nome, Caterina? O primeiro professor que palestrou aqui. O professor Constantino? Sim, professor Constantino. O professor me tocou bastante. Como eu me tornei professor? Foi por isso que eu iniciei minha fala assim. E aí, o professor Constantino, aqui eu já falei sobre isso, não vou falar mais. Aí, eu quero abordar aqui, pegando o gancho do professor Constantino, que eu me baseei nas competências do SESACOL para a formação desse novo caminho de educação musical. E as competências que ele falou, de modo geral, conhecimento, procedimento e atitude. Tudo eu penso em música. Aí veio, mais recentemente, a base nacional comum curricular. a base é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Bom, aí eu chamo atenção que a gente, independente da época em que ele foi aprovado ou não, a gente precisa se concentrar, a gente precisa ter uma concentração maior sobre a BNCC para ver o que é que está faltando para a gente poder contribuir. E aí eu digo para vocês que eu, professora Caterina, que ela é colaboradora do meu grupo de pesquisa e a professora Isabelle, nós estamos fazendo agora nesse exato momento isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui no caso a própria BNCC define que competência é definida como a mobilização de conhecimentos, de habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aí eu fico pensando esses alunos educando, esses alunos do mestrado que tiveram uma educação que não foi baseada na educação musical da BNCC teve um resultado X. Imagina daqui 10 anos os educandos que devem ter esta é uma educação como é sinalizada no BNCC. Como eles serão? Aí eu penso isso, a gente precisa escrever sobre isso, a gente precisa defender a música na educação. E aí eu parabenizo o trabalho de todos vocês, que seja no campo da performance ou da educação. E aí eu apresento esse quadro rápido tirado da BNCC, mas os outros foram adaptados por mim, por Caterina e por Isabelle. aqui, por exemplo, olha aí, onde a música está? A música está na educação infantil e sendo fundamental o ensino médio. Só que ela está misturada na educação infantil, ela está entrelaçada com outros saberes e no ensino médio também. Mas acontece um grande um grande fato é nesta é nesta etapa de nove anos que a música acontece de forma assim, de forma mais direcionada. Então, é nessa etapa que decide o fazer musical no ensino médio. Eu não sei qual foi a história do Décio, se ele pegou já esses educados do ensino médio, que eu não me lembro agora, com o conhecimento que deveria ter do ensino fundamental. Então, rapidinho, bem rápido, que está todo mundo com fome, eu mostro aqui para vocês o que nós estamos fazendo. Olha aqui, aqui eu boto só educação infantil no campo três e no campo quatro. Olha quando começa a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. olha aqui, criar sons com materiais e objetos e instrumentos musicais. Eu estou só querendo dizer como é importante construir instrumentos. Aqui já é utilizar sons produzidos pelos materiais. Não vou conversar muito, porque vocês vão ver isso num trabalho que a gente está fazendo. Caladinho, a gente está primeiro degustando tudo isso para depois dar a receita. receita não, apresentar a nossa receita. Então, aqui eu peguei todas as etapas, as três etapas da educação infantil, que tem a ver com essa etapa aqui, de zero a um ano e seis meses, de sete, de um ano e seis meses, papapá, papapá, papapá. Então, vou passar logo para a música na educação infantil. olha aqui, minha gente, já não é mais aquele modelo. Esquece o modelo que a gente aprendeu, não é esquecer, desculpa, reflita agora sobre esse modelo para somar, somar aos caminhos que já estão aqui determinados. Olha aqui, direito da aprendizagem, e aí a gente pensa a música no conviver, no brincar, no participar, no explorar, no expressar e no conhecer-se. Música está aí. Só dizendo esses direitos da aprendizagem, vocês já podem sinalizar onde a música pode estar. Tem gente que falou aí do lúdico, olha aí, olha aí. bom, e a partir desses direitos na educação infantil, tem os campos de experiência, que são cinco campos de experiência. Eu só botei aqui dois campos de experiência que tem mais a ver com música, que é campo, corpo, gesto e movimento, traço, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. e a gente já botou aqui tudo ligado à música, mas aí que eu quero dizer para vocês, tem a música, dança, teatro, tem que estar tudo junto, tá? Não queira buscar uma referência específica de música, tá? Olha aqui, conhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, tudo isso. Esses outros têm a ver mas não é tão direto. Eu quis só contemplar os quatro campos, os três campos de experiência, como o gesto, movimento, traço, sons, cores e formas, escuta, forma, pensamento e imaginação. Brasiliana, depois a gente pode indicar, porque o grupo de mestrandos, né, eles têm grupo onde a gente poderia indicar a fonte escrita disso, depois de ser publicada. que eles também disserem. Tá, então, para terminar, aqui nos anos iniciais do ensino fundamental, tem o trabalho de música, realmente, isso aqui eu estou dizendo, contextos e práticas, elementos de linguagem, materialidade, noções e registros musicais, processos e criação. olha aí, o Clatec, tá aí direitinho, todas as atividades ditas que eu mencionei. Agora, de forma mais completa, os anos finais, tá, de forma mais enfática. Também, elementos, todos os, todos os objetos do conhecimento, e aqui habilidades, que em verdade, é como se fosse objetivo, e para terminar, aqui menciona o ensino médio, que é igual ao ensino fundamental, que não fala do ensino de música específico, mas já pega o conhecimento da arte, de modo geral, que foi trabalhado especificamente na, 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 no educação, no ensino fundamental, e trabalha aqui em linguagens e suas tecnologias. E aí, eu escolhi, nós escolhemos a sexta competência e a sétima competência que mais tem a ver com música. Ou seja, desculpa, eu vou agora só terminar, tirar daqui, tá, ou seja, é, tem tudo a ver, tudo isso que vocês estão falando, né, tem a ver com esse novo perfil da educação básica que a gente precisa debruçar, né, que vocês terão futuramente, verão futuramente de forma mais delimitada. Mas eu quero parabenizar muito todos vocês, né, sinto que em relação à performance, aqueles, aqueles musicistas, por exemplo, piano bar, e eu ficava imaginando enquanto estavam falando, e se esses caras tivessem informação na educação básica, como eles seriam? Enfim, muito agradecida pela oportunidade, muita coisa a gente pode falar em outros momentos. Muito agradecida pela presença de Isabelle, né, nesse trabalho também, tá, e a professora Caterina, consequentemente. Obrigada, professora brasileira. Eu vejo que pelo tempo que, infelizmente, ultrapassamos o horário anunciado, nós temos aqui quatro mistrandos, não é, queridos? Então, eu vou passar agora para a página do Padlet, que só queria mostrar para vocês como todos vocês levaram a ser essa tarefa, ficou uma galeria de imagens com informações importantíssimas aqui, eu com certeza vou enviar o link no grupo de vocês, tá, e talvez poderíamos abrir a discussão, ter esse retorno de vocês no outro momento, mas quem estiver presente aqui, Rafael, Sauri, Tárcio, Leandro, talvez vocês gostariam de se manifestar, falar alguma coisa sobre a sua pesquisa, responder rapidamente essas três perguntas que eu coloquei no início, fica uma vontade. Assim, você quer que a gente fale alguma coisa específica, como é que é? Sim, Rafael, você fez aqui o perfil, vamos procurar você. Ok, deixa eu ver aqui, Rafael. Aí, você passou. mais um pouquinho, aí, tá aí, na sua esquerda. apresente-se rapidinho e responde essas perguntas. Então, sou Rafael Lima Lázaro, sou bacharel em música popular, né, pela Federal da Bahia, sou licenciado em música, né, pela Calabertiano, é, tô fazendo agora o programa aqui, né, no PPG Prom, né, e o meu tema, né, o tema do meu trabalho, né, é o, é, né, o estudo de arpejos, né, no violão com ritmos brasileiros. O meu produto vai ser uma postila, né, assim, em um formato muito similar, né, ao, aos tradicionais, né, com 75 exercícios, né, para o desenvolvimento dessa técnica. e, assim, uma das grandes dificuldades que eu tive, né, principalmente se falando de música popular, né, foi a possibilidade de poder, né, estar viajando, ter contato, né, principalmente com determinados tipos de tradições musicais, né, sem contar que, eu acabei nem colocando ali, mas a, a própria dificuldade, né, de acesso a certas bibliografias que não existem digitais, e a gente tá sem acesso à biblioteca, né, então, muitas coisas eu tive que desembolsar, né, e é isso. Muito obrigada, Rafael, estamos esperançosos para ver o resultado, o produto da sua pesquisa, muito interessante, mais um produto metodológico saindo, né, para o violão, muito obrigada. E, próximo evento assim, gostaríamos de ouvir com mais detalhamento sobre sua pesquisa. Leandro, o, Sauri já se apresentou, né, Leandro, você gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Ah, é isso, eu tô, eu sou Leandro, né, Oliveira, e, no meio artístico, até coloquei aí, eu sou conhecido como Tigrão, enfim, eu sou falotista, compositor, eu sou formado em um conservatório em Tatuí, eu sou paulista, sou de Piracicaba, morei em São Paulo, anos, e a minha carreira toda foi construída paralelamente na música popular e erudita, eu comecei com a música popular, então, mas muito cedo eu também já entrei no conservatório, mas a forma que eu aprendi o choro e música samba, tudo nessa vertente, foi de forma oral, mas eu tive esse contato com a música escrita sempre, então eu sempre segui essas duas linhas juntos, e aí o meu trabalho no mestrado está sendo isso, está sendo pesquisar o estilo interpretativo do choro, sobre diferentes olhares, assim, de fases, e aí o produto final também é um método, é um guia de exercícios, da, oriundos da formação, a criançada entrou aqui, oriundos da formação, do aprendizado oral, que é a forma que eu aprendi, tentar colocar de uma maneira sistematizada, para quem tem mais essa tradição da música escrita, e conseguir se familiarizar mais com o gênero do choro, e a dificuldade aqui eu coloquei, que é exatamente colocar isso no papel, que é, assim, eu aprendi muito, enfim, ouvindo gravações e tira, e aí conseguir colocar de uma forma que não seja engessado no papel, uma coisa que você aprende totalmente oral, isso é um, mas eu não sei se esse é o maior ainda, eu acho que tem tudo mais a ver com, sei lá, pandemia, motivação, tem um monte de coisa assim, que dá umas travadas no momento, mas, enfim, é por aí. Eu agradeço você também pela participação, e eu acredito que essa sua indegação, ela gera o tema de novo seminário, o problema de escrita, de várias tradições orais brasileiras, que hoje também foi tocado esse assunto, foi abordado esse assunto em várias pesquisas apresentadas, do problema de sistematizar esse vasto conhecimento multicultural que o Brasil tem, sistematizar no papel. E falando disso, eu já proponho para a brasileira, fazer outro seminário de escrita acadêmica, onde a gente poderia discorrer mais sobre o trabalho de conclusão final, vários modelos que existem, sobre a escrita do artigo acadêmico, vários modelos também, e talvez seria outro tema muito interessante para discutir, é o problema de fixação, da de registro, da música, dos alimentos musicais de tradição oral brasileira. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente, por esse momento extremamente rico de intercâmbio, de diálogo multicultural, que alcançou plenamente o objetivo do seminário e o objetivo do projeto de pesquisa. Muito obrigada e até a próxima. Até. Tudo de bom, professora. Tchau. Agradecemos, brasileiro, mais uma vez. Professor Constantino. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Deu, 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 deu.